O canal DandoTV descobriu que a Emily Vick morava no mesmo condomínio que ela. Porém, parece que no meio foram descobrindo coisas e revelando algumas coisas diferentes, hein? Vamos assistir juntos e entender esse negócio juntos. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu tô aqui com a Julinha porque surgiu uma novidade aqui no nosso condomínio que, assim, eu não sei, né, Julinha? É, eu acho que é mentira, Duda. Deixa eu explicar pra vocês. Estão dizendo, pelo menos no grupo do condomínio, que a Emily Vick tá morando aqui no nosso condomínio. Eu acho que é mentira porque eu nunca vi a Emily Vick aqui. Gente, imagina que doideira. Você tá suave e do nada te falam que você é vizinho da Emily Vick. Do nada, tipo, de repente. Gente, mas ó, pra quem não sabe, nós somos muito fãs da Emily Vick e a gente tá muito ansiosa pra ver ela de perto porque a gente nunca viu, né, Julinha? Sim. Então, por isso, no vídeo de hoje, nós vamos ir atrás dessa história pra ver se é verdade. É isso, galera. Fica com a gente. Já vai deixando o like e se inscrever no canal. Porque se for mentira, a Emily Vick não morar no nosso condomínio, eu nem sei, hein, Julinha. Eu ia ficar bravo com quem fez a mentira, parceiro. Vai iludir à toa. Eu vou pegar quem inventou isso. Olha, eu nem falo do que eu sou capaz, porque eu sou louca pela Emily Vick. Vamos lá? Também, vamos. Vamos. Pessoal, eu e o Julinha já descemos aqui pro condomínio e a gente teve uma ideia. A gente vai se separar pra ver quem consegue achar a Emily Vick mais rápido. É isso, pessoal. Porque se a gente fosse juntas pro mesmo lugar, acho que ia demorar mais, né? É, então vamos lá. Faz sentido, faz sentido. Aqui pra trás você pode procurar lá pra frente. Isso. Tchau. Tchau. Porque a coisa você me manda mensagem. Pessoal, já comecei a minha busca aqui. Eu tô procurando a Emily Vick e eu tô vendo uma coisa meio suspeita que eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha só o que eu achei. Olha, isso aí não é Emily Vick não, mano. Aqui bem na minha frente tá escrito, cuidado, piso molhado. Mas assim, eu não tô vendo nada muito molhado por aqui não. Então, eu tô achando uma coisa. Eu tô bem achando que eles colocaram essa placa aqui porque a Emily Vick deve estar do outro lado e é pra ninguém passar pra mim. Ah, é o segurança da Emily Vick, que é a Emily Vick milionária, bilionária, com certeza contratou segurança pra não deixar que o pessoal chegue a pé dela. Então isso aí é uma armadilha de segurança, irmão. Faz sentido, beleza. Suba ela, mas eu vou passar e vou procurar pra lá pra ver. Vai que eu acho. Pessoal, eu vim aqui pra quadra porque no grupo do condomínio eu vi uma foto que a Emily Vick estava aqui na quadra. Mas olha só, gente, como vocês podem ver, tá vazio, não tem ninguém aqui. Eu acho que essa história não passava de uma mentira. Gente, eu vim aqui pra área da piscina agora porque, sei lá, vai que a Emily Vick esteja pegando o solzinho. Mas eu não tô vendo ela por aqui, não. Então eu acho que eu vou continuar procurando. Se eu achar, eu mostro pra vocês. Boa! Pessoal, agora eu tô aqui nessa sala de jogos, ó. E também tá vazio, gente. Eu vim com a esperança dela estar aqui. Ó o curirinho do Dragon Ball! Que tem vários jogos legais, mas pelo visto, ela também não tá aqui. Pessoal, eu tava vindo aqui na sala de jogos agora e olha só quem eu encontrei aqui. É, pessoal. Uai, se encontraram. Sei não, tô começando a achar que trollaram vocês, pessoal. Acho que não tem Emily Vick não, ou será que tem? Não sei. A gente acabou se conectando e vindo parar no mesmo lugar. A Julinha já disse que procurou aqui na sala de jogos, mas ela não tava aqui. Você não viu nada? Eu não achei nada, eu não vi ninguém. Você viu alguém? Não, eu procurei ali perto da área da piscina, fui pra outro canto também e não achei. Eu também não vi. Tá bom, vamos continuar procurando. E se você não achar, você vai pra casa, mas você me avisa. Tá bom. Tá? Fui. Gente, sério, eu já tô mega cansada. Eu não achei Emily Vick nenhuma. Tô subindo aqui numa escada agora, tô em outro bloco do meu condomínio. Caramba, eles zoaram com a cara de vocês mesmo, gente. Eu não tô vendo Emily Vick nenhuma, sério. Eu tô com muita raiva, cara. Porque se eu pegar a pessoa que inventou essa mentira, sério. Olha só, não tem ninguém aqui, não tem Emily Vick nenhuma. Eu já rodei o condomínio todo. E eu nem faço ideia se a Julinha conseguiu encontrar alguma coisa. Porque se ela não encontrou, a gente deu viagem perdida. E eu tô muito chateada, sério. Porque eu queria muito, muito, muito ver a Emily Vick de perto. Não, mano, sério. Eu ainda tava sentindo que tava mentindo pra mim. Mas enfim, eu vou continuar procurando. E se eu achar alguma coisa, se eu não achar, eu vou embora. Gente, eu já tô no final do condomínio. E até agora eu não encontrei ninguém. A Duda falou que se eu não encontrasse ninguém, eu poderia ir pra casa. Então eu acho que é isso que eu vou fazer, pessoal. Eu tô indo pra casa porque eu já tô cansada de procurar a Emily Vick. Gente, sério, eu já tô mega cansado e eu tô achando que assim, foi uma invenção tudo isso. Tô ficando com dó delas, porque tanto que elas tão procurando e não acharam ainda, mano. Bem arrependida. Aí já pensou, procurou o dia inteiro à toa. A gente tá procurando a Emily Vick, mas também quem inventou que a Emily Vick estaria aqui no condomínio. Olha, mas se eu descobrir a pessoa que fez isso lá no condomínio, eu vou pegar... Gente... O quê? Eu não acredito, peraí, acho que eu tô vendo alguma coisa. É a Emily Vick ali? Calma, eu tô vendo um cabelo rosa e eu tô vendo uma blusa rosa. Mas, calma, tá muito estranho. Ela tá fazendo dancinha e tá fazendo a dancinha toda errada. É a dancinha de chiclete, mas ela tá fazendo tudo errado. Será que é ela? Caramba, calma. Não, como que ela vai tá fazendo errado a dancinha que é dela mesmo, mano? Isso tá suspeito. Não pode me ver. Gente, eu acho que não é a Emily Vick de verdade. É uma impostora. Olha só a blusa dela, tá escrito das rosas. Daqui eu tô conseguindo ver mais ou menos, mas não tá escrito. É, teria que tá escrito dos rosas. Os rosas. Caramba, eu preciso falar com a Julinha. Olha só que loucura. Julinha, você não faz ideia. Eu encontrei a Emily Vick. Sério, ela tava onde? É, sério. Ela tava perto de um arbusto. Só que tem uma coisa. Não era a Emily Vick. E era quem? Era uma impostora, Julinha. Ah, mas eu não consegui ver. Eu não consegui opinar pra saber se é o impostor ou não. Tava tampado a cara. Eu quero ver agora. Deixa eu ver se não é ela ou ela ou ela ou ela. Tem por que eu sei disso? Porque a blusa dela tava toda escrita errada. Ela não sabia me dançar chiclete. Nossa, que estranho. Por que ela tava imitando a Emily Vick? Eu não sei. A gente precisa descobrir isso. Pessoal, se vocês quiserem... E aí, gente, parece que passou alguns dias e elas continuaram tentando descobrir a verdade. Vamos ver. Peraí, então. Lá estão afirmando que, de fato, realmente é uma impostora. Não é ela, de verdade. Caramba, que chato, mano. Mas e agora? A gente vai pegar ela pelo pé agora. É isso, gente. Porque além da gente vir aqui desmascarar, estamos trazendo o que, Julinha? Provas. Provas. Que provem... Porque provas provam, né? Faz sentido. Que provem que ela não é a Emily Vick que a gente tanto gosta. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. É isso. A gente separou algumas provas que a gente pegou do vídeo. Ah, elas vão incriminar a impostora, meu parceiro. É assim que se faz. Se ela quer enganar o pessoal, você tem que ir lá e mostrar pra todo mundo que é todo mundo sendo enganado, parceiro. O que eu acho que é pra chegar aí fingindo que é... Ai, eu sou a Emily Vick. Aê, Emily Vick. A gente conseguiu gravar ela fingindo, enfim. Mas antes disso, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Porque esse vídeo vai ser babado. Vamos lá. Duda, vamos começar por essa pista aqui que você gravou de uma placa escrito Cuidado Piso Mulher. Então, eu vou explicar o que aconteceu. Como vocês estão vendo aí o vídeo passando e tudo mais, eu gravei essa parte, essa placa aí. Por quê? Eu pensei, né? Eu tava andando procurando a Emily Vick, eu falei Gente, se tiver uma placa Cuidado aqui no condomínio, deve ser uma mentira, né? Que ela deve ter botado pra gente poder não chegar onde ela tá gravando, né? Detalhe, galera. O chão não estava molhado. Não estava molhado. Então assim, é uma... Ah, vai ver sem cor, né, uai? Olha, água seca. A prova muito forte de que isso foi implantado. Aí tudo bem. Até a gente não tinha descoberto nada. A gente não tinha visto, né, a Emily Vick. Sim, não tinha nada, gente. Enfim, mas aí eu consegui encontrar a Emily Vick. Eu fui lá e gravei. E agora a gente vai ter algumas provas do momento que eu gravei ela, porque assim, tava muito estranho, né, Julinha? Sim, eu vou até colocar aqui. Olha, pessoal, aí ela tava dançando, como vocês estão vendo aí no vídeo, ela tava dançando. E tipo assim, vou dar uma pausa aqui rapidinho, Julinha. É, eu não sei se você percebeu, mas parece que ela tá tentando dançar a música chiclete. É, Duda, só que ela tá fazendo a coreografia completamente errada, pessoal. Olha só, pra vocês... Isso aí já incrimina completamente, parceiro. Como que vai errar a sua própria dança, uai? Aí não faz... Se nem você souber fazer a sua dança, quem mais sabe? Se terem uma ideia, a gente vai botar aqui agora como é a coreografia certa de chiclete. Olha só. Deixa eu ver. Eu não julgo a impostora porque eu também não saberia dançar, não. Eu sou péssimo em fazer qualquer tipo de dancinha. E outra coisa que eu percebi, o cabelo da Emily Vick só tem duas mechas rosas. E a dela tem várias. Olha só, calma aí. É, tem duas mechas. Tem uma atrás e tem uma na frente, dos dois lados. Então, olha só uma outra pista que eu acabei de analisar aqui. Se a gente for e der um zoom no casaco dela, tá escrito... Das rosas. Das rosas? Gente, não tem nada a ver. Sem contar que é um papel que tá grudado nela, mas das rosas. Por que ela colaria um papel? Ela usaria uma camisa escrita de verdade, oi. É, o que eu falei, duas rosas seria também. Sinceramente, parece, pessoal, que ela pegou um moletom, uma folha e escreveu com o outro. É verdade, porque isso aqui não é nem o casaco original. É, é o que eu falei, é um papel escrito. Ela é uma falsa, essa menina é uma falsa. Calma, cara, eu tô muito chocada, sério. Então, a gente tem várias provas já. Tem o cabelo dela, que é fake. Teve a placa de cuidado lá atrás. Teve a dança que ela nem soube fazer. E ainda por cima tem essa escrita no casaco das rosas. Você não conseguiu pegar nem um pouco do rosto dela? Então, muita gente perguntou isso. Por que eu botei o bônus? Gente, eu não posso mostrar quem é essa menina. Porque senão ela vai meter o processo em mim, entendeu? Mas aí, minha curiosidade fica com... Me ajuda aí, eu tô curioso. Eu quero ver o rosto. Me ajuda aí, você não me... Oh, vai me fazer chorar? Como que eu vou deitar a cabeça na cama e dormir sabendo que eu não vi o rosto? Eu quero ver o rosto. Não, eu sei. Mas assim, eu vou pesquisar, saber se eu posso ou não demascarar ela. Porque se eu vier aqui, trouxer o rosto dela botar e a menina me tacar o processo. Mas eu também preciso demascarar, por quê? A gente te dá like no vídeo pra ajudar você a pagar o processo. Mas pelo amor de Deus, tem criança chorando aqui. Ela tá se passando. Ela tá se passando, gente. E a gente foi lá pensando que era a Emily Vick, que o nosso sonho é conhecer a Emily Vick. E não, era ela. E a gente pode até mostrar um take pra vocês, a gente procurou aqui na quadra, tá vendo? Procuramos na quadra, procuramos na área da piscina, procuramos em tudo. Então assim, o que a gente achou foi uma cópia mal feita da Emily Vick. Duda, eu acho que se a gente bater 5 mil likes nesse vídeo, a gente pode revelar quem é essa pessoa. Já deixei meu like. Já deixei meu like, hein. Pra ela, a gente, eu não sei, mas é porque eu falei, né. A gente tem que pesquisar, se a gente pode desmascar ela, porque o que ela tá fazendo é crime. Se vocês quiserem que a gente revele essa falsa Emily Vick, deixa muito like nesse vídeo. É, eu quero! Eu quero, já deixei lá. Que a gente vai vir com força, com mais prova. E dependendo, a gente pode até fazer um 24 horas espionando ela. Eu acho uma super ideia. Já pensou, gente, passar 24 horas espionando ela, vendo onde ela mora, seguindo... Olha, gente, sério, também tem embaixo que vocês querem que a gente descubra que a gente vai atrás dela até o fim. E vamos trazer aqui toda a verdade pra vocês. Então, traz. Gente, parece que passou alguns dias e continuou a saga. Ainda não acabou, olha lá. Ai, será que isso é uma boa ideia? Eu não sei. Vamos entrar logo, vai. Rolar os nomes por cima. Parece que elas invadiram a casa. As ideias, gente. As ideias. Você tem uma pra outro vídeo. Ela é pra falsificar. Ou é uma falsificação, mas agora... Ai, caramba. A gente vai primeiro. Será que a pausa tá berra? Eu não sei, gente. Gente, elas invadiram a casa da Emily Vick, impostora. Olha as ideias. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai continuar a nossa saga espionando a Emily Vick, impostora. Sim, pessoal. Nós descobrimos que ela mora no mesmo condomínio que a gente. Ô, Julinha, rapidinho. Não é ela ali? Vamos nos esconder. Caramba. Eu acho que é ela ali, Julinha. Você tá vendo? Ah, eu também. Caramba, o sentido da vida da pessoa é fingir que é a Emily Vick, mano. O que ela ganha com isso? Acho ela mesmo. Pera, pera. Ela tá saindo do portão? Ih, ela deixou aberto. Não. Você tá pensando o que eu tô pensando? Com certeza. Gente, não sei se a gente deve fazer isso não, Julinha. Você tá doida? Gente, por que vocês chegaram nessa conclusão de invadir a casa da pessoa? Por que não? A gente vai invadir a casa dela, a gente nem conhece. Ué, mas aí a gente vai descobrir toda a verdade. Vai poder desmascarar ela. É verdade. Assim a gente vai saber se ela é impostora ou é verdadeira, né? Exatamente. Vamos logo. Tá, gente, mas antes da gente fazer isso, deixa o like, se inscreve no canal. Olha as ideias da imagem. Gente, não invadam a casa de ninguém. Emily Vick, impostora. Independente se for impostora ou não for impostora, não invadam. Julinha, eu acho que é aqui a casa dela. Então vocês vão ser presos. Será que isso é uma boa ideia? Eu não sei. Vamos entrar logo, vai. Não vamos pensar muito não, senão... Ai, batiu. Olha as ideias. Será que é a casa da Emily Vick mesmo ou da Emily Vick impostora, Julinha? É da impostora, né? É da impostora, mano. Eu já vi a casa da Emily Vick por vídeo, não é assim? Caramba, vamos entrar. Aonde a gente vai primeiro? Será que a porta tá aberta? Eu não sei, gente. Vamos ver agora se for... Ah, tá aberto. Calma, calma. Olha, eles estão entrando mesmo, mano. Isso não, Julinha. Ai, entra logo. Fechei o portão, fechei o portão. Ai, caramba. Gente, mas se ela voltar, ela vai ver que eu fechei o portão. Ela vai chamar a polícia. Ela saiu e deixou o portão. A casa é grande. A casa é grande. Ah, ela pode pensar que bateu um ventinho só. Não, Julinha. Eu não quero fazer isso mais não. Vamos embora. Ir embora o quê, Duda? Vamos logo. Tá, então vamos ser mais rápida. Vamos direto. Eu apoiaria a ideia de ir embora. Aqui no quarto dele tem muita coisa. Apesar de que eu também tô curioso pra ver o vídeo, também tô curioso, mas pode ser preso e invadir a casa dos outros. Ai, caraca, Julinha, eu tô com muito medo. Sério, ou tu acha melhor eu ir um pouquinho e você ficar aqui pra poder ver se ela não vai chegar? Não, eu quero ir junto com você. Tá, vamos bem devagarzinho aqui. Ih, tem dois andares. Tem lá em cima também, ó. Será que tem alguém lá em cima? Eu não sei. Será que a gente tem que subir? É, com certeza. Olha só, eu já tô vendo um negócio aqui. O quê? A placa. Gente. Ô, louco, uai, se tem placa do YouTube, então... Uai. Calma, agora eu tô confuso, uai. Olha, uma impostora que também tem um canal que passou de um milhão de inscritos. Olha isso aqui. São as placas da... Mas teria que ter a placa de 10 milhões. Cadê? Esse aqui é do Leozinho. Olha. Isso é... Uai, mas esse papelzinho na frente, o que é isso? É mentira. Olha essas placas aqui. Tem uma placa aqui de 100 mil. Aí tá escrito Leozinho. Mas parece que... Julinha, não é... É bolada, é falsificada. É falsificada. E se a gente tirar? Não, mas acho que a gente... Ah, mano, eu acho que também eles podem ter achado pra comprar na internet de algum canal de alguém que conseguiu. Aí foi lá e escreveu com um papelzinho em cima um nome, mano, pra falsificar. Porque tem muitas placas. Olha aqui. Emily Vick. Olha aqui, mentira. Mentira. Void. Gente, e tem mais aqui. Julinha, tem mais aqui. Olha aqui. O dos rosas. Oxi. Que canal é esse? Ou dos rosas? Não. Julinha, eu acho que é tudo fake. Tá tudo colado. É, isso tá muito estranho. Nossa. Olha ali, tem outra. Mas pera aí. Aqui tá escrito... A Ketlyn também tem da Ketlyn. Do Robson. Gente, tem um montão de placas. Mas olha só. Se são placas falsas, então de quem são essas placas? Será que ela roubou de alguém? Ou será que ela roubou da Emily Vick mesmo? Era uma ladra. Caramba, uma criminosa essa impostora, mano. Além de impostora, é criminosa. Liga pra Lupícia. É verdade. Provavelmente ela comprou, achou na internet pra comprar e colocou o papelzinho por cima do nome. Ou ela falsificou, mas agora... Ai, caramba. Ô, Juiz, você tá vendo? É o quarto da Emily Vick, gente. Ô, gente, olha aqui. É o quarto da Emily Vick. Oxe, mano, por que tem um rosto? Não faz sentido. Tá muito falso isso, gente. É a impostora mesmo. Pelo menos no meu quarto. Não tem meu rosto colado na porta do meu quarto, não? Pensa você aí que tá me assistindo nesse momento. Tem uma foto do seu rosto na porta do seu quarto? Não tem, uai. Gente, olha aqui. Tem o quarto, então, do Void. Tá fechado. Vê se dá pra... Mentira. Gente, olha aqui. Tá trancado. O Leozinho também tá. E o do Robson. Calma, então... Uai, não tem do Robson? Tem também. Julinha. Isso quer dizer que não tem só a Emily Vick impostora. Então deve ter a Katelyn impostora, o Leozinho impostor e também o Void. Será que tem um impostor pra cada um? Gente... Não, é verdade, Duda. Mas calma, a gente tem que focar e tentar entrar em algum quarto. A gente tem que entrar no quarto da Emily Vick. É verdade, porque ela é a principal do Bonde dos Rosas. A gente precisa desmascarar ela. Eu sou muito fã da Emily Vick. O que será que essa impostora tá botando no quarto da Emily Vick? Sei lá, às vezes ela tá até em presa, hein? Verdade, será que ela se impostou a Emily Vick, gente? Ah, você é doido, você constrói a Emily Vick e todos os fãs dela vão salvar a Emily Vick. E essa impostora vai se ferrar, irmão. Ela se impostou em todo mundo. Mano, se ela tiver sequência da Emily Vick, olha, eu pego essa garota. Sério. Olha, eu também, Duda. Já pensou, Emily Vick tá aqui dentro com o Bonde dos Rosas, todo mundo preso, o Leozinho Void? Ah, peraí, Duda, vê se ela tá aí dentro. Calma aí, eu tô percebendo uma coisa. Você já percebeu que tá faltando o quarto do Robson? É, isso que eu percebi, eu falei mesmo. E se ele for a ele? Será? Se você encostou em todo mundo. Não, não, Célia, calma aí. Você tá querendo dizer que o Robson talvez seja o Análise... Porque não tem sentido, tá todo mundo aqui, só falta ele. Calma, será que foi o Robson? Que isso, coitado Robson, é uma acusação séria pro coitado Robson. Eu acho que ele é o meu principal suspeito. Ele não fez isso não, Robson não faria isso. Tem que tentar entrar no quarto da Emily Vick. Olha só, gente, a foto dela, mas o quarto, ó, tá trancado, não abre de jeito nenhum. Eu acho que a gente vai ter que arrombar essa porta. Gente, eu tô agoniado, foge dessa casa aí que daqui a pouco vocês vão ser pegos. E aí quem vai tá mais errado é vocês, mais do que a impostora. Ô, Julinha, mas eu tô achando que a gente tá demorando muito aqui já. E aí... E aí... Vamos nos esconder em algum lugar. Não, a gente só tem opção de poder ir embora, né? A gente invadir uma casa. E aí, então vamos embora, Duda. Ai, Caramba, mas eu queria muito abrir esse quarto, Julinha. Eu também, a gente pode tentar outro dia quando ela sair de novo, se ela deixar o portão aberto. É verdade, Mariana, que ela pegar a gente aqui e, sei lá, fazer alguma coisa com a gente. A gente também. Tá, mas a gente já descobriu muitas coisas. A gente descobriu, ó, o quarto de vários impostores, as placas aqui tudo falsificadas. E vamos logo, Julinha, vamos logo, porque isso tá ficando complicado. Pessoal, a gente já tá vindo embora, mas antes disso, deixa o like e até o próximo vídeo. E, pessoal, comenta aí embaixo... Gente, passaram-se alguns dias e ainda não acabou essa saga, gente. Se liga. O que aconteceu aconteceu? Conta pra ele, Julinha. Pessoal, na hora que a gente tava saindo, ela tava entrando no portão. Só deu tempo da gente se esconder embaixo da escada. Pois é, gente. Agora a gente saiu porque a casa ficou muito silenciosa. Eu acho que ela foi embora. É, eu também acho. Eu escutei um barulho. Caramba, elas estavam presas dentro da casa da impostora. Eu vou até mostrar pra vocês um take que a gente gravou no exato momento que a gente tava saindo, a gente tava de boa. E aí ela chegou no portão, olha só. Sim. Ô, Duda, eu acho que agora é o momento da gente entrar naquele quarto e invadir, quebrar aquela porta, fazer alguma coisa. Eu também acho, Julinha. Nesse vídeo a gente vai tentar. Vamos tentar não, a gente vai conseguir entrar no quarto da Emily Vick Impostora. Nem que a gente precise arrombar aquela porta. Não, a gente vai arrombar essa porta hoje. Mas antes disso, pessoal, já deixa o like, se inscreve no canal. Já deixa o like, já me inscrevi. Tá dando muito trabalho também. Vamos lá, Julinha. Ai, caramba, gente. Eu tô com muito medo. Ó, vou mostrar pra vocês de novo. É, eu tô. As placas continuam aqui, ó. Tudo aqui. Tudo em seus devidos lugares. Então agora a gente vai aproveitar que a gente tem mais um tempinho aqui sozinha. Que doideira isso. Tá dentro da casa da impostora, mano. Vai tentar entrar no quarto da Emily Vick. Depois a gente tenta entrar no do Léozinho, no da Katelyn, que ainda tá aqui. Deixa eu ver se ainda tá trancado. Tá trancado. Tudo trancado, né, Julinha? Júlia, que... Oi, é... Mentira. Mentira. Gente, mentira. Ô, Lug, então era da verdade, meu parceiro. Já que vocês já fizeram merda de entrar na casa dos outros, agora já tá aí. Abre o quarto, vamos ver. Isso tá muito estranho, Duda. Ou será que ela saiu rápido e esqueceu? Eu não quero saber. Eu só sei que eu quero abrir a porta. Ai, não. Será que a Emily tem que ir primeiro? Vamos perguntar. Não pode ser uma armadilha? Ah, se ela tiver, ela não vai falar, né? É, né? Porque se você quiser dar alguém. É, pergunta aí. Alguém tá aí? É... Emily Vick, você tá aí dentro? Ninguém, não. A gente pode entrar. Ai, caramba, Julinha. Tá bom. A gente... A Julinha vai abrir agora a porta. Ai, meu Deus do céu. O que será que tem no quarto da Emily Vick, impostora? Ai, 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 ai. Nossa Gente, tem uma cadeira com uma corda Oxe, mano, parece aquele negócio de filme Quando sequestra a pessoa Pera, não, não, não Ela deve estar planejando o sequestro da Emily Vick É verdade, será que ela foi Manu, as ideias Gente, eu estou matando algumas cheiradas aqui Tem uma cadeira com uma corda dentro do quadro da Emily Vick Impostor, isso significa que ela quer sequestrar alguém do Rosa É, eu também acho Vamos procurar mais coisas, ó A cama dela aqui, aparentemente rosa, nada demais É a cor preferida da Emily Vick Olha só, gente A penteadeira Olha aqui, tem até uma foto da Emily Vick Tem foto da Emily Vick por todo canto Tá mais pra uma fã da Emily Vick, essa impostora Um diário aqui Mentira, mentira Que a gente achou um diário O diário responde tudo, é a hora da verdade Ai, caramba, ai, Julinha, eu não sei Eu não sei se eu quero ler isso, não Ai, eu quero, vai que tem alguma pista, alguma coisa aqui Tá, 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 vai logo, lê isso daí Olha aqui, eu amo a Emily Vick Nossa, é uma charada Ai, bem que eu falei, mano Acabei de falar que tá mais pra fã Gente Ela não é Emily Vick Não é Emily Vick Olha aqui o que que tá escrito, ó Eu amo a Emily Vick Ou a Emily Vick se ama, né? Normal, eu também me amo Então eu poderia fazer um Ah, eu amo o Mamute Então ela é uma fã Ou uma hater Ela podia ser uma fã que virou uma hater Tem mais coisa aí? Tem que ter escrito aí Tem mais coisa aqui, ó Um dia você Você é Emily Vick Um dia Você é Emily Vick Olha aqui, gente Faz ideia Tá lindo E tem aqui também, ó Olha, vamos o Leozinho Ele é meu crush Ó, ela é muito invejosa Gente, ela é muito invejosa Ela quer... Caramba, vou contar tudo pra Emily Vick, parceira Você acha que você pode falar que o Leozinho é seu crush? Não pode, não O Leozinho é só da Emily Vick Roubar Você é louco, minha filha? É o Leozinho Eu tô chocada Eu não acredito que essa impostora Ela realmente... Ela não é fã, não Porque fã A gente não quer roubar o Leozinho da Emily Vick É verdade, Duda Essa história tá muito estranha Tá muito estranha Mas vamos caçar Porque a gente vai achar mais coisa nesse quarto Com certeza Julinha, esse quarto tá muito escuro Acende aí a luz pra gente poder ver melhor Tá É... Eu vou começar procurando aqui nessa penteadeira Vai que eu encontro alguma coisa Vamos ver Duda, você vai mexer em mim Vou, vamos ver Ó, tem umas capinhas O que que é isso aqui? É um... Ô, Julinha Eu encontrei Uma peruca de impostora, mano Ela tem até a roupa pra se fingir de Emily Vick É uma falsa, irmão Olha aqui, Julinha É a peruca dela Eu vou levar Porque assim, ela nunca mais vai ser a Emily Vick impostora Ela nunca mais vai ser Olha aqui É uma peruca mesmo Muito falsificada, cara Olha que horror O que que foi isso, Julinha? Não sei A porta fechou sozinha É o quê? Não, não, não Abre Tá trancada Calma aí Ela trancou a gente aqui dentro Então, tá tudo fazendo sentido Se essa cadeira tá aqui Erra pra gente Ô, louco Calma aí Não, calma Você tá me dizendo Se vocês são as alvas Os alvos Esse tempo todo Você quer Emily Vick impostora Abre aqui, por favor Abre a porta Emily Vick Ela já sabia que a gente ia entrar aqui Ela armou tudo pra gente Caramba, então agora a gente tá presa no quarto da Emily Vick impostora E agora? O que que a gente vai fazer? Ai, não Calma, por favor Tira a gente daqui É, a gente entrou sem querer Foi sem querer Ai, caramba O que que eu faço? Vamos tentar sair pela sacada Vai, Julinha Tenta abrir essa porta aí também Ela também tá trancada Ai, gente Olha só a altura daqui de cima A gente tá presa E agora? Meu Deus Agora ferrou A gente vai ficar aqui Chama a polícia Você tá com o celular Verdade É, foi o que eu falei agora há pouco Liga pra Lupícia Pessoal Eu vou desligar o vídeo aqui Deixa muito like Se inscreve no canal Porque a gente vai ligar pra polícia Socorro Socorro Eu vou tentar abrir a porta de novo, gente Mentira, tá aqui Eu quero sair, gente Eu tô preso Eu tô com muito medo Gente, a coisa não acabou por aí Parece que passaram-se alguns dias E a coisa conseguiu ficar pior Olha isso No vídeo de hoje Nós decidimos entrar na casa da Emily V Que postou às 3 horas da manhã Mas eu já aviso que isso não foi uma boa ideia Já vai deixando o like e se inscreve no canal Bora pro vídeo Fala, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se vocês estão vendo Tá tudo muito escuro E a Julinha vai explicar o porquê Pessoal São 3 e 17 da manhã E a gente tá aqui na casa da Emily V Que falsa, né, Dudu? É, porque a Julinha teve Ó, 3 e 17 da manhã Eu já estaria dormindo Péssima ideia De a gente pular o muro da casa dela Pra poder invadir E ver se descobre mais coisas E aqui estamos Tá tudo escuro Por isso a gente tá falando baixinho Porque ela já deve estar dormindo Tá, vamos aproveitar logo Então vamos entrando Que eu acho que não tem ninguém em casa Gente, sério Olha só Tá muito vazio aqui Ó, eu acho que Será que a porta tá aberta, Julinha? Mas calma, calma, calma Antes da gente entrar E ver o que a gente descobre Na casa da Emily V Que impostora Deixa o like Se inscreve no canal Já deixei ele aí Se inscreve no canal Já deixei ele aí Eu acho que tá aberto Caramba, vai, vai Calma, pera Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo um som Mano, as ideias Vão ser presas Elas vão ser presas Olha, gente Eu vou mostrar tudo pra vocês Olha só Gente, não tem ninguém aqui Mas tá passando Olha ali Um vídeo da Emily V Que na televisão Caramba, a pessoa é obcecada Pela Emily V E os rosas, mano Eu não sei, gente Tudo, eu tô ficando com medo Porque eu acho que eles acabaram de gravar Eu também, Julinha Olha só, gente Tem câmera, ring light E isso aqui tá me chamando Muita atenção Olha só Deixa eu dar uma pausa Nesse vídeo aqui da Emily V Gente, porque Senão não vai dar nem pra ouvir A gente falando, né, Julinha Ela tava assistindo a Emily V Enquanto gravava Eu não entendi Eu não sei Mas se a gente já sabe Que ela é Emily V Impostora Pra que que ela vai tá Ah, tá vendo o vídeo Pra poder imitar ela Ela é obcecada na Emily V É, eu falei Obcecadíssima De igual tava escrito Ela fica vendo Pra poder copiar a Emily V Tava escrito no diário dela, né Que ela quer ser a Emily V Que ela quer roubar o Leozinho Ela não só ama a Emily V Ela quer ser uma Emily V Ela é muito estranha Essa menina Pois é, pessoal Ela é muito estranha mesmo Mas a gente não pode perder tempo, Julinha A gente precisa ver O que que tem naqueles quartos lá de cima Que você lembra Que tinha o quarto do Leozinho Da Kevin Sim, mas só tem um problema, né Já são 3 horas da manhã E ela deve tá dormindo no quarto Tá, ela vai tá dormindo no quarto da Emily V Que a gente não entra no quarto dela E vai pro próximo Tá bom, então vamos lá Gente, vamos lá Deixa eu botar esse controle ali E vamos continuar a nossa caçada Ó, tá tudo escuro, gente Olha só As placas Eu não estou faltando É verdade Olha aqui, gente Ela tirou todas as placas Olha só Vocês lembram que aqui, ó Uai, por que será que elas tiraram? Por que tirou? Tinha várias placas de um milhão de cem mil Da Catherine, do Void Da própria Emily V Ela deve ter vendido as placas Será que ela vendeu? Eu acho que sim Será? Não, ó Ela deve ter levado pro quarto dela Pra poder ficar chico Eu acho que mudou de lugar Verdade, ela é bem assim Eu não sei, gente Vamos subir aqui Ó, ela tirou atrás dali também, gente Olha lá Ela tirou todas as placas Será que a Emily Vick veio? Olha, isso pode ter acontecido Porque essa menina Tá passando de todos os limites Não, se a Emily Vick veio mesmo É bem feito pra ela Porque ela tá merecendo já Vou ligar o quê? Você já viu as redes sociais dela Ela se passa pela Emily Vick mesmo Só não passa no posto Um dia a gente vai trazer aqui pra vocês Espionando todas as redes sociais Da Emily Vick falsa Vem isso E até redes sociais da Emily Vick falsa O buraco é muito mais embaixo Tem muita coisa que a gente descobriu Mas vamos, ó Ué Ih, não tem mais a gente O rosto deles ali Sumiu, gente As fotos que tinha na porta É, vou mostrar pra vocês Vocês lembram que ali, ó Tinha a foto do quarto da Emily Vick Ali era o quarto do Void Ué, gente, isso tá muito confuso Ela se mudou de casa Eu não sei, gente Será que ela se mudou? Não, mas estava aberta a porta E estava passando o vídeo Então tinha gente aqui Será que ela não fez pra ele dar uma gira? Vamos ver se todos os quartos Julinha O quê? Olha aqui Aquela coisa fazendo aquele quarto ali Nossa, que estranho Que isso, gente Coisa de terror Isso, eu não sou Eu também, tá perdoado Explica o vídeo É, tá aqui pra falar Ai, meu Deus do céu Gente, que postura Ela tá... O que é que? Ela tá... O corpo postura As fotos da porta As fotos da porta Gente, que coisa bizarra, parceiro Eu quero a minha mãe Nossa, mas ela tá muito estranha Eu tô ficando com medo Eu também tô achando, gente Porque eu tô ficando com muito medo E eu acho que ela deve estar fazendo alguma coisa Ela tá amaldiçoada Sem me ver que faça Ela tá amaldiçoada Vamos, vamos Não foi uma boa ideia A gente ter vindo na casa dela Esse horário, gente E dizem que esse horário mesmo, né Eles liberam... Ai, Deus me livre Ai, tá arrependido, senhor Vambora, vambora Ai, Julinha, abre essa porta logo Puda, tá trancada Como assim? Ô, louco, tô preso de novo Deu entrar por aqui, Julinha Não, tá trancada Ah, não Nossa, é preso com aquela... Projeto de... De... De Emily Vick amaldiçoado Que aquilo lá, parça? Gente, eu não tô acreditando E agora, Julinha? Tenta bem... Ei, garotas, vocês querem aonde? Pode ir na minha cadeia Ai, caramba, Julinha Morreram, morreram Morreram, morreram Vou morrer, vou morrer Explica o vídeo Explica o vídeo Explica o vídeo pra ela Pelo amor de Deus Ela tem que explicação? Precisa de ajuda, socorro Meu Deus Gente, se vocês querem Que eu assista com vocês A continuação Agora eu tô muito curioso Vocês deixam o like aqui Pra eu saber Porque tem mais coisa Mas eu tô com medo de ver agora, gente Só se vocês quiserem Então deixa o like aí Pra vocês que mandam O dia que meu namorado Deu em cima de uma jogadora De Free Fire Eu nem jogo E já tô sendo corda É Vou ter que passar com essas meninas Ele foi dar oi pra um time E a menina já tava se arrumando toda Não consigo disfarçar meus ciúmes Ela tava se achando a jogadora, cara Então eu decidi ir no brinquedo Pra esfriar minha cabeça Só que eu fiquei presa Que nem o Zé Carrino E o Leozinho já foi correndo de mim Tive que passar pelo segurança Subi no palco E fiquei procurando ele Mas eu e o Gegê Já desconfiavam onde ele tava E tínhamos razão Tava ele lá com a Debbie Meu Deus Leozinho Que é eu? Ô Leozinho Ô Leozinho Ê Leozinho Foi o fim da jogada pra mim Tadinha, gente A minha priminha tomou um fora do menino que ela gosta Foi a cena mais triste que eu já vi Ela ficou arrasada Então eu tive a brilhante ideia de realizar o sonho dela Vem, Clara Eu vou te transformar em uma popstar Comecei mudando o visual Ela vai ficar maravilhosa Ô, louca A camiseta de Portugal tava mó da hora Tirou Agora é reformar a cara dela E jogar um pouquinho de estilo Que isso a mãe tem de sobra E pronto, temos Ela virou artista Olha Virou artista, filho Já começou a saber mudança Eu tava muito orgulhosa dela Então isso aconteceu Clara, você me desculpa Será que a gente poderia sair juntos? Ah, agora você quer, né? A Clara tinha que falar assim Agora quem não quer sou eu Gente, comente nesse vídeo Vocês acham que ela deve dar outra chance pra ele? Sim ou não? Eu acho que não Não quis antes Não vai ter agora Adivinhando as falas do Enaldinho Enaldinho, você joga bapho? Eu sou o rei do bapho Ai, metido Enaldinho, cadê o zap? Shhh Não fale o nome do monstro Ou, eu ia falar isso, mano As ideias dela Falou o nome do monstro Você é doida, doida Vai que ele aparece Enaldinho, vamos gravar Eu só preciso da minha viseira Só grava com isso, gente Enaldinho, qual é a sua comida favorita? Cheeseburger, pão, carne e queijo Caramba, ela sabe a comida favorita do Enaldinho É fã do Enaldinho mesmo Adivinhando as falas da minha família Nossa, meu irmão Você só fica sentada Eu tô grávida, menina Sai daqui Amor, vamos sair juntos? Eu não preciso de namorada Eu tenho um PS5 Mas aí fez todo sentido o que ele falou Caramba, agora fiquei até com vontade De jogar meu PS5 Sempre fala isso Vou, de melhor pra padaria Eu não posso A minha namorada tá grávida Mas é você Ah, me deixa quieto Que isso Mas todo mundo é tão previsível assim Ou é que você tem que prever? Maia Que susto, menina Ai, meu Deus Meu Deus Essa aí, ela não tava prevendo, não Brigando de mentira até brigar de verdade Manda pintou o cabelo de rosa Mas o dela ficou ridículo O seu que ficou? Leo Leo me defende porque eu sei que ele quer virar pai da Laik Quem? Ah, não Ah, não Nossa Eu quero virar adestrador Por quê? Eita, se bem que a Laik tá precisando de um adestrador O Leo se daria melhor comigo Porque a Emilia é baixinha e chatinha Você que é Que isso Corajosa, menina Porque a Emilia é brava Nossa Você é uma gracinha Leo, eu vou terminar com você Não quero, amor Eu não consigo Amor Gente, que isso? Cheguei pro grupo dos rosas Ei, camisa vermelha? Essa já é minha cor Uai, o que que tem? Pra entrar no grupo dos rosas Você vai ter que ter uma cor nova Eu nunca vou trocar minha cor O Renaldinho vai virar rosa, então Vai virar dos rosas Falta pintar o cabelo também Me conquistar Deixa comigo Eu não posso deixar isso acontecer Vamos dar uma pantufa de casal Ela vai amar Olha só, Amy Uma pantufa de casal pra você Nossa, eu amei Nossa, ele vai levar uma do Leozinho Ela botou no meu pé Eu odiei Ah, o Leozinho é um gênio Ela não vai recusar Amy, toma aqui um animalzinho de estimação Eu amei Tô, Mãe Naldinho Pelo visto, vou ter que mudar a cor do meu canal Amy, eu troquei a minha cor Se vocês querem ver a nova com o Renaldinho Se inscreva aqui no canal Tô curioso Tudo que eu como em um dia de resort No café da manhã eu comecei de leve Eu peguei dois pãezinhos Um pãozinho Ai, Nutelinha E alguns queijinhos Nossa, queijinho E pra tudo descer melhor Eu peguei dois iogurtes E também peguei uma frutinha Nossa, tá dando fome, Emily Para, para Tem pouquinho Porque eu não sinto fome de manhã No almoço eu coloquei uma comida típica mineira E coloquei muito queijinho Porque pra quem não sabe Eu não como carne E de bebida Pai, queijinho é bom Eu pedi um drink de maracujá Com energético tropical E como eu não sou boba Eu já fui pra sobremesa Peguei um Gente, tô salivando, gente Pedação de pudim Pasta de chocolate E uma torta de limão Sério, que delícia Assim que eu cheguei no quarto Eu encontrei uma bandeja de doces Então eu abri mais um energético tropical E comi com chocolate Não, mas você vai ficar energizada mesmo Chocolateinho de leve Mais tarde fui jogar boliche pela primeira vez E pedi uma porção de ba... Que susto Achei que ela ia falar que comeu a bola de boliche Batata frita pra acertar várias bolas Chegou a hora do jantar E o meu estômago já tava pedindo arrego Então eu decidi colocar pouquinha comida mesmo Porque tem que ser fitness, né, gente? O dia foi... Ah, ela fala que tem que ser fitness Depois de comer chocolate Batata frita Um monte de coisa Mil maravilhas Mas depois que eu percebi que eu comi muito O arrependimento veio Esse é o primeiro dia das mães da minha irmã Sendo mamãe E eu decidi dar vários presentinhos pra ela Então vamos lá Levei ela pra almoçar no restaurante chiquérrimo Ainda bem que ela não enjoou com o prato Me dei bem, galera E como ela vai ser mamãe Eu dei uma boneca pra... Não, mas... Meio cara de doido esse bebê, né? Eu já ia treinando Mas eu acho que não foi uma boa ideia Matou o bebê! Só Jesus na causa Depois minha irmã passou numa loja de doce E como ela tá grávida Ela tem muitos desejos estranhos Sério, me deu muito repulso Mas ela comeu e gostou muito Passamos em frente Uma loja de camisetas personalizadas E eu decidi fazer uma surpresa pra ela Tirei uma foto dela comendo E entreguei pra ela ver a surpresa Mas quando ela... Ô, louco! Como que já fez? Acabou de tirar a foto! Viu? Eu acho que ela não gostou Então, pra compensar Fui numa loja de chocolates Antes de dar a grande surpresa pra ela Então, enquanto ela mexia no celular Eu fui numa loja de joias Onde tudo custa um rim Comecei pegando uma pulseirinha bem humilde Graças a Deus E alguns berloques pra completar a pulseira E esse foi o resultado Sério, ficou muito lindo Chique, chique Na hora de entregar pra ela Eu não esperava essa reação Ela ficou muito emocionada E um... Claro, esse negócio custa um rim Igual você falou mesmo Custa um carro, essa pulseirinha Um feliz dia das mamães Pai, daqui eu não quero saber você não E esse foi o... Que isso? Dia que eu tirei meu namorado do sério Acordei já jogando um balde de água na cabeça dele Nossa, isso aí foi um balde de água fria Nossa, pior que essa eu concordo Pode trolar, pode fazer qualquer coisa Agora vem jogar água gelada em cima de mim Ai, não Ai, brincadeira, tenhora Percebemos que ele não gosta de água Por isso ele não toma banho Vamos almoçar e ele não tava falando comigo Então eu decidi esconder o prato dele Pô, cadê o meu prato? Nossa, ela sabe, né? Pó, paca, ela é muito boa Ela sabe irritar pesado Porque jogar água gelada Esconder comida Brincar com a minha fome Eu ficaria bravo também Leozinho, eu te entendo, meu parceiro Tava aqui Sumiu É, gente, tô começando a ficar com dó dele E ficou me rejeitando o tempo todo Fui apenas pedir uma informação pro moço E ele ficou com muitos ciúmes E agora é que vai começar a confusão Amor Eu vou destruir todas as maquiagens daí Fiquei umas três horas esperando ela sair do quarto E olha que ela não sai pra nada Ela saiu, eu entrei rapidinho E fui direto nas maquiagens mais caras Nó, deve ser cara Antitranspirante, 600 reais Esse tal, que eu nem sei pra que serve Mas custou 300 Falei, deve ser muito caro Já tava todo na minha mente Meu Deus Vai ter que pagar Vai ter que pagar, Void Perdeu tudo Eu botei no lixo e o caminhão do lixo já pegou e levou embora Mano, eu fiz brincando, velho Não, brincadeira não Brincadeira, tenhora A Emily ficou muito triste Queria muito fazer alguma coisa pra ela ficar feliz de novo Me ajuda aí se inscrevendo pra ela chegar a 11 milhões de seguidores Hoje eu vou fazer a minha primeira tatuagem Já fui chegando e falando pro tatuador como eu queria Mas ele não entendeu muito bem Enquanto ele foi arrumar o estúdio Fui ver com a minha irmã o que doía mais Fazer uma tatuagem ou o parto dela Chegou a grande Eu imagino que o parto deve doer, mano Eu nunca vou conseguir ter um parto É porque eu sou um homem Não tem como eu ter um filho na barriga, né Mas eu imagino que dói Minha mãe falou que doeu pra caramba É hora de começar Pensa num trem que dói, viu Mas valeu a pena porque o resultado Agora a tatuagem eu sei Dói, mas nem tanto, não Eu achava que doía mais antes de fazer O resultado foi muito emocionante Essa tatuagem significa a minha cachorrinha que chama Estrela Quando ela se for, ela sempre vai estar marcada em mim Ah, que triste, que bonitinho A caeta furacão, gente Vamos pegar a caeta furacão Ei, você segue a Emily aqui no Instagram? Não Central, ele não tá seguindo Então libera cinquenta pela diversão Nossa, libera cinquenta pela diversão Ei, poderosa, rica, milionária, milionária, trilionária Se liga na rapaziada que tem atrás da gente aqui Caramba Segue a Emily Vick? Eeeeee Central, todo mundo aqui segue O que que eu faço? Sorteia cem reais pra todo mundo Três, dois, um Uaaaaaah Noi, rasga o dinheiro aí pronto Fechou então Aviãozinho da Emily Vick Três, dois, um Uaaaaaah Tá, coge pra mim também Que eu pego pela câmera Você segue a Emily Vick no Instagram? Aham, sei lá Ó, a Central, ela tá seguindo, hein? Se tá seguindo, ganha cem reais Ganhou cemzão Nossa, valeu, valeu Segue a lá, viu gente Fortalece nós Hoje aconteceu a melhor notícia da minha vida Eu nunca acreditei que isso poderia acontecer Eu tô grávida, gente Brincadeirinha Ainda não Era um sonho que eu tinha desde pequena E eu nem tinha noção que eu ia conseguir Mas quando eu conheci meu ex-namorado E o Matheus, esse daí de cabelo laranja Nós três se juntamos e tivemos uma brilhante ideia Nós vimos que vocês têm tanto carinho pela gente Que nós decidimos estrear o nosso próprio show E a primeira se... Pera, mas o que isso tem a ver com o grave? Pera aí, meu Deus Foi muita informação na minha cabeça em poucos segundos Meu Deus do céu A cidade que nós vamos vai ser São Paulo Tô muito emocionada com essa notícia Pra garantir seu ingresso, clica no link da bio Vai ser má Eu quero ir no show da Emily Vick Gente, hoje é meu aniversário Sério? E daí, garota? Fala pra ela, mamãe Ninguém liga, minha irmã Eu tava realizando... Que isso, gente? Vai fazer a coitada chorar, gente Vocês só maltratam Um sonho passando meu aniversário na Disney Mas o grupo dos Rosa tava me excluindo do grupinho Gente, gente, gente Senta aqui, Emily Que isso? Eles foram num brinquedo e me deixaram sozinha Tiraram várias fotos juntos E nem sequer me chamaram pra tirar uma Mas eu deixei tudo de lado Fui na padaria, comprei um bolo e uma vela E eu mesma cantei meu parabéns Eu vou chorar, gente? Se você tá brincando com o sentimento dela É com o meu Porque eu tô assistindo e tô ficando triste Me segue aqui embaixo como forma de aplausos Falando mentira até brigar de verdade Sabe aquele dia que você me pediu em namoro? Eu aceitei por dó Eu aceitei por falta de opção Léo, gente, ele me irrita Nossa, eles sabem, né? Eles sabem como cutucar ferida Sabe aquele dia que eu fui na festa? Não Pois é, você não sabe que eu fui Eu não te encontrei lá? Eu tô ficando muito boa Meu Deus! Leonardo, sabe aquele dia que eu te conheci? É Eu te confundi com o meu ex Nossa, apesar Quem namora o saudável Namora o alface Sabe aquele dia que a gente foi no cinema? Sei A segunda sessão eu assisti com outra Ah, é? E eu fui assistir filme na casa do meu ex Gente, eu tô com ciúmes por eles, mano E eu nem sou eles Nem faz sentido eu sentir ciúmes Gostosinho Depois do cinema eu fui pra casa com a outra Brinca com o pai Bobo Gente, eu tô muito sozinha Sozinha? Eu tô aqui Eu tô com saudade do meu melhor amigo Meu amor, ele nem lembra de você Acorda Ah, é? Robson Vem de chicote Algema Corda de alfim Emília, eu também tô com muita saudade de você Ai, tô muito mal Ele já me respondeu Ele me ama, ele me ama Meu Deus Tadinha É iludida até com a amizade Daí que eu percebi que o cara A ganglia tava saindo o tempo todo Não, não, não Descurei eu, hein O que você tá arrumando? Vem ciúmes no meu namorado com o meu ex Vamos no rock Mano, coitado O Leozinho só sofre, mano Fihara E eu fiquei só agarrada com o Matheus E o Leozinho já ficou muito bravo Leo, ele é meu amigo Não, não tem denso de amigo, não Sai fora Fomos no parque Graças ao Afu Uma plataforma Ué, você tem que parar de judiar Do nosso coitado Do nosso Leozinho, mano Possui vários jogos Pra você tirar uma renda extra Mô, eu quero água Tá bom Eu pago Não, não precisa, ele paga Meu Deus Fui pesado Ele ficou muito triste E foi pro outro lado Então decidimos ir lanchar Pai, assenta que essa aí, mano Eu estou começando a ficar preocupada Com o que vai acontecer Tava esperando o Matheus Pra gente ir em outro brinquedo Até que A gente pegar a Letícia Letícia? A gente pegar a Letícia Ih, a vingança veio rápido, hein Os dois agora só ficavam juntos A vingança é um prato que se come frio Nem me chamaram pra ir nos brinquedos, mas Letícia, Letícia E no final, eu que acabei sozinha Que isso? Eu não aguento mais, Matheus Eu não acredito que você fez isso Não, me solto Prendeu o bicho Eu não vou soltar até o nosso show Tadinho dele, amor Eu solto Vem, Matheus Tira a máscara dele Prometi na máscara dele Já que você me soltou Eu vou revelar meu rosto Mentira Mas é dia 5 e dia 6 em Curitiba Acho que ele ia revelar Vou dar pra minha irmã Uma caixa cheia de presentes surpresas Vamos ver se ela vai gostar, né O melhor eu deixei pro final Minha irmã, ela tava no quarto dela Então eu chamei ela pra gravar um vídeo Vem que ela gravou um vídeo comigo Tô ocupado Anda Entreguei a caixa pra ver a reação dela Você nunca acerta nada que eu gosto Você me deu uma caixa de surpresa Um dia pelo menos Que isso? Mas ganhou o presente e tá reclamando ainda Aí também não, ué Calma lá Esse é embalado bonito, né Embala outro nem todo feio ainda Minha irmã, eu enjoo com doce Eu não tô comendo doce Não, mas pior que não acerta mesmo, ué Não faz descaso das coisas Não tô fazendo descaso Eu tô falando que eu enjoo Nossa Verdade Achei que tava fazendo descaso Pra O que foi? Uma fralda G Olha o tamanho disso aqui, minha irmã Isso aqui é G Não gostou? Não quero falar disso Mas uma hora ela vai crescer Mas uma hora o Davi vai crescer É isso É uma manta O que que é manta? Você acha que isso aqui cabe ao bebê? Lógico que cabe, minha filha Você vai ter o quê? Isso aqui parece forrar a mesa E como eu conheço a minha irmã chata Eu preparei um presente melhor no final Que eu acho que ela vai gostar Ai meu Deus Isso deve ter sido muito caro Ai, você gostou? Eu não gostei da filha E se for menina? Vai usar azul e verde? Você pegou a nota, né? Pode reclamar Gente, o celular dele caiu E esse foi o nosso dia no Hopi Hari Chegamos bem felizes no parque Mas mal sabíamos o que ia acontecer E o Léo já tava olhando outra menina no celular Você estava olhando outra menina O que é isso, Léo? Você está um safadinho, Léo E ela é o que? Pronto? Respira, inspira e não pira Antes do desastre, fomos almoçar E depois partiu para um dos brinquedos mais legais do parque Não é pra vocês irem nesse brinquedo Tô avisando Léo fechou a cara porque quis ir no brinquedo Mas decidimos Nossa, também preferimos o brinquedo mais perigoso Eu tenho medo, mal gosto Vamos ir na montanha russa E foi aí que aconteceu Olha lá Ah não, eu tenho medo de morrer Tio, me empresta a chave do seu carro Toma a chave do carro E o cartão para comprar a lembrancinha Cartão black Ostentação Menina, onde é que você está indo? Mãe, eu vou comprar uma coisinha só básica Básica Ah, então tá bom Que isso? Era um barco? Que merosa Que merosa Que merosa Eu sou foda Milionária, bilionária, trilionária, quadrilionária, quadrilionária, quadrilionária Milionária Amiga, que que é isso? Gatos, né? Que isso, Leozinho? Vem, vem aqui, Leozinho Os dois já pedindo para namorar comigo Uhum, sei Linda, né? Muito gato Olha lá eles molhando É mesmo? Essa caixinha você vai entregar para o da direita Que eu não quero mais ficar com ele E esse aqui para o da esquerda Que eu estou apaixonada por ele Pai Pode deixar Vou sim Meninos Oi Ela pediu para entregar para vocês Aposto que ela me escolheu Ela me escolheu Óbvio que não Oi Eu vou ligar para o Leozinho Que ele lembre dela Porque não é barato Hoje eu recebi a pior notícia da minha vida Deixa eu te falar A Estrela sofreu um acidente A gente está levando ela para o veterinário aqui agora, tá? E eu não queria te falar não Mas eu não sei não, viu? Eu não sei se ela vai resistir Meu Deus, gente Vou chorar Estrela é minha cachorrinha e ela acabou de sofrer um acidente Calma, amor Vai ficar bem Vai ficar sujenta Sem dúvidas Hoje é o pior dia da minha vida Assim que eu escutei o áudio Tadinha da cachorrinha E da Emily também que está chorando Tadinha de todo mundo Peguei o elevador o mais rápido possível E eu pedi o Uber para me levar para o veterinário Mas nesse momento eu não podia fazer mais nada Somente orar e pedir pela vida da minha cachorrinha Por favor, não me deixe Eu te amo muito Meu Deus Testando minha irmã, saindo o filho dela Mãe, tirei zero na prova O que caiu nessa prova? Lágrimas O problema é seu Eu já estou formada Que ótimo Mãe, estou indo para a festa, tá? Eu vou para você, peraí Mãe, é festa de adolescentes E eu sou o que? Velha Velha é sua mãe Exatamente, a senhora Que isso, mano Igualzinho a minha mãe Mãe, bate no menino na escola O que ele fez? Roubou minha merenda Você só bateu uma vez Mãe, peguei três numa festa Na minha época eu pegava a mãe Mãe Que isso, mãe Essa aí seria uma mãe muito difícil Que isso, mano Essa mãe não está muito mãe, essa mãe Mãe, me peça 50 reais Para quê? Devolver o filme da Barbie O ingresso é 25, Emily Vai levar quem? Não te interessa, não Mas e a pipoca, Guaya? É para pipoca Eu vou com você, então A minha irmã grávida Vai casar E ela me escolheu Para ser madrinha Nesse momento tão especial Já vou avisando Que não vou dar presente caro Fomos para o cartório Para eles se verem Pela primeira vez Eu confesso Os dois estávamos pombinhos muito lindos Esses dois são a prova Que relacionamento não é tempo E sim conexão Fomos para a cerimônia E eu estava muito emocionante Eles se conhecem há pouco tempo Se for ver, né E já estão casando Já estão em filha Já estão em não sei o que lá São nada Assim como toda a nossa família E oficialmente estão casados Nunca vi minha irmã tão feliz assim Que Deus abençoe vocês Nessa nova etapa Amo vocês Que bonitinho Hoje eu realizei o sonho da minha irmã E ela não esperava essa grande surpresa Assim que eu acordei Eu percebi que minha irmã grávida Estava meio para baixo Então eu decidi fazer o enxoval Completo do filho dela Sem ela saber Eu fui para o shopping Preparar tudo Chegando lá Fui direto numa loja de bebê Onde tinha muito Enxoval Muita coisa fofinha Encontrei esse bebê conforto Que mexe sozinho Mas eu não quero deixar Minha irmã preguiçosa De todos os carrinhos Eu escolhi o mais chique da loja Que é um tal de Moisés Juro, na minha época Não existia essas coisas Moisés? O nome do carrinho é Moisés? O carrinho tem nome? A vendedora tentou me convencer De levar o bebê conforto Mas vamos deixar para a próxima Decidi também levar um armário Para guardar as coisas do baby Que já tem mais coisa que eu Levei um bercinho também Para ele dormir bem confortável E uma banheirinha Que vem junto com o trocador Partimos para casa Para preparar toda a surpresa E ver a reação dela Eu até tentei tirar tudo sozinha Para mostrar para vocês Mas deixei essa parte Para o meu namorado mesmo E agora chegou a hora Emocionante desse vídeo Vendamos o olho dela E essa foi a reação Minha irmã Você será uma mamãe incrível E sempre eu vou estar aqui por você Sobrinha e sobrinha Pode vir Vocês estão muito fofinhas O que é isso? O dia já te ama muito Hoje é meu primeiro dia de aula Na escola nova Indo para a escola nova Filha, desce o carro Ah não, mãe Nossa, mano Eu achava muito ruim Trocar de escola E para a escola nova Eu ficava com muita vergonha É muito ruim você chegar lá E não conhecer ninguém Deus, que vergonha Cheguei na sala E não tem ninguém Uai Uai, ela acha que está sozinha Assim que eu me sinto Assim que eu me sinto quando Volto às aulas Emily, não pode fazer isso Hoje é meu primeiro dia Hoje é aniversário do namorado Da minha irmã grávida E como ele estava muito triste Eu decidi fazer uma festa surpresa Para ele Logo de manhã Eu quero uma festa surpresa também Emily Estou triste também E compramos bolo de churros Que é o favorito dele Bolo de churros Caramba Como eu nunca provei isso, irmão Pois fomos até uma loja de festas E compramos alguns preparativos Eu levei até uma tiarinha Para ele se sentir uma princesa Nossa, tamanhozinho da tiarinha Chegando em casa Começamos a preparar tudo E a coisa que eu mais adorei Foi o bolo Agora chegou a hora De arrumar todo mundo Para a festa O Void não estava desconfiando E achou tudo muito estranho Chegou o grande momento da surpresa Ele mal esperava E essa foi a reação dele Parabéns pra você Gente, uma vez eu recebi uma festa surpresa, mano Fiquei muito feliz, sério É muito boa a sensação Caramba, lembraram de mim Pensaram em mim O Void ficou muito feliz E a gente também FDS FDS é o que? Fim de semana? Feliz aniversário Eu gosto muito de você Mesmo eu tendo ciúmes de você Com a minha irmã Minha irmã grávida Bateu o carro dela Ela está gastando muito dinheiro Com a gravidez Então está sem dinheiro Para consertar E o carro nem ligando Então eu decidi conversar Com a minha irmã Nossa, ela não bateu Capotou, mano Está arregaçado o carro Minha mãe Para ela ver como eu posso ajudar A minha irmã Foi aí que eu decidi Fazer um pique De 100 mil reais Para ela Que isso? Que isso? Como se fosse nada Como se fosse 10 centavos Tudo certinho E vejo a reação dela Que isso? Ela nem ligou direito Gente, que isso? Muito ricas Muito ricas Milionárias Poderosas Magnatas Ela não queria dinheiro Para comprar o carro Não vou comprar outro carro Não, mas eu vou usar Para comprar o senhor Para o bebê Mas ela aceitou Para comprar coisas Para o filho dela É, já está começando A virar mãe A próxima vai ser eu Mano, ninguém Teve nenhuma reação Digna de 100 mil reais Que isso, gente? Vocês estão muito ricas Que 100 mil reais Será que representa Para elas? 10 centavos para a gente Ele quer me dar um beijinho? Uai, só suar agora, Zé É, meu filho Acho que você vai perder o bebê, hein? Um, não Eu prefiro dois Dois? Nusa, esquece Que é hoje É porque eu estou com muita fome Fome? Você está aí me tirando, Zé Vai Pera, o que tem a ver Uma coisa com a outra Ah, eu acho que ela está falando De beijinho Gente, o que está acontecendo aqui? Amor, eu estou pedindo O LK só um beijinho É, eu acho que ela está falando De beijinho doce, gente Doce beijinho Então, Matheus Para que essa lixa? Para você lixar seu chifre Mais um beijinho LK, me dá um beijinho O Davizinho nasceu E isso foi uma das melhores coisas Que aconteceu em nossas vidas Chegou o grande dia Do Davizinho vir ao mundo Eu fui a acompanhante Do parto da minha irmã E o Void Foi o nosso filmmaker No momento do parto Começamos a ficar muito nervosos Até que a gente ouviu O primeiro chorinho dele Mano, eu estava brisando Pensando Será que todos os bebês Sem exceções Nascem chorando? Todos? Por que que Caramba É tão triste assim nascer? Foi muito emocionante O parto ocorreu tudo bem Graças a Deus E o Davizinho Veio ao mundo Para trazer muita alegria Diversão e amor Para nossas vidas Ah, que bonito Minha irmã está muito chata Mas eu estou grávida Qual é a sua comida favorita? Tijolo Não importa isso Eu vou pedir Tijolo? Que isso? Uma pizza E isso me enjoa Vai, pô Sai daqui Mano, tem que conhecer Muita pessoa Para eu conseguir saber O que ela vai falar Todas as vezes Tudo o que eu comi Em um dia de Beto Carreira Dez e meia Eu comecei comendo um filho Só para adoçar a vida E dez minutos depois Eu peguei um milkshake Para refrescar E ainda fui roubada Meio dia e meia Fui almoçar na pista De Hot Wheels Onde enquanto a gente comia Ao mesmo tempo Rolava um show de drift Isso não Nossa, queria muito Conhecer o Beto Carreira, gente Eu preciso ir para esse lugar Nunca fui Quem já foi, comenta aí Não foi um show Foi um espetáculo Duas e meia Estava calor Então eu decidi Pegar um sorvete de urso Não sei Nossa, mas quanto açúcar Não sei se eu como certo Mas estava muito bom Três e vinte Fui no quiosque Temático da China Mas eu lembrei Que eu não como carne Muito menos cru Seis horas meu namorado Estava triste Eu sabia o que ia deixar ela feliz Eu entreguei uma pipoquinha Doce para ela Mais açúcar Que isso, mano Mas infelizmente Ela foi roubada de novo E desde então Nunca mais vimos ela Hoje eu quase terminei Com o meu namorado Lá estava ele Comprando uma caixinha De som para o seu vídeo E como eu sou muito agitado Eu pedi para carregar A caixinha de som Diz ela que quer levar A caixa para mim E foi aí Que começou a discussão Quebrou o trem Amor Amor Quebrou o trem A caixinha que ele acabou De comprar Quebrou Quebrou o negócio Mano Não, desculpa Não Você fica quebrando As coisas aí Mas foi sem querer Leozinho Calma lá Não foi de propósito Eu fiquei muito triste Porque eu não queria Que isso tivesse acontecido Tô triste Nessa hora Ele saiu muito bravo E gritou No meio do shopping Ninguém entendeu nada E uma adolescente sentimental Fui chorar no banheiro Que isso Ô Leozinho Pede desculpa para ela Não foi de propósito Desculpar com ele Fui comprar chocolate Porque eu sei que ele gosta Não, não é você Que tem que desculpar com ele Você não fez de propósito Obrigada Prontinho Agora eu vou entregar E me desculpar com ele Toma, amor Me desculpa Eu não gosto de ver lá Que isso, Leozinho Você tá mal Que vilão Que isso Você tem três segundos Para escolher qualquer coisa Da loja Você sabe que eu trabalho aqui, né Três Ai, meu Deus do céu Ela tá correndo muito rápido Nossa, ela tem vantagem Porque se ela trabalha aí Ela sabe exatamente De onde estão as coisas boas Que que é isso Ai, meu Deus do céu Gente, falta um segundo E um Acabou, acabou, acabou Tá achando que virou festa? É o seguinte Se você estiver seguindo A Emily Vick no Instagram Você tem direito A mais uma coisa E a coisa mais cara da Sephora Tá Pega aí o celular Vamos ver se ela segue, gente Emily Vick Central, ela tá seguindo Ela pode pegar a coisa mais cara da loja Se tá me seguindo É claro que pode Finge que você não trabalha aqui O quê? Fala de novo Seis mil duzentos e trinta Repete Seis mil Mas que é isso de seis mil? É um perfume? Eu já entendi Gente, chegou a hora de pagar Meu Deus do céu Prontinho, parabéns Que que é isso, Emily? Que que é isso, Emily? Que que é isso doida? Decidi trolar minha irmã e o mãe Porque se eles querem paz É bom morar longe de mim E a trolagem será com ovos de páscoa E o Robs como sempre Não ajudou nem nada Peguei o máximo que cabia no meu orçamento Nossa, mas foi a fortuna isso aí, irmão O óbvio de páscoa foi o maior caro Não sai, você não gosta de mim Olha o que você fez com o meu peixe, tia Vai em bolha A titia te ajudou com o chocolate Mas tudo não passava de uma farsa Nossa, que coisa Que horrível Que horrível O que que é isso? O dia que eu fui corninha no Hopi Rari Então vamos lá Que? Que história é essa? Quando chegou no parque Meu namorado correu de mim Suspeito isso E nesse brinquedo Ele só ficou conversando com a minha amiga Tiago Mas até aí tudo bem Continuei a diversão E aqui eu tava falando da minha altura Que não é permitida no brinquedo Mãe, eu vou sozinho Caramba, é tão baixinho assim Que isso? Mãe, eu vou sozinho Tá, sem problemas Ele foi sozinho Mas na hora da montanha russa Ele só ficou apontando pras meninas Tá de sacanagem, né? Fiquei chateada Mas fui na montanha russa Mas no fim Eu tava preocupada Que nem esse cara E foi aqui que tudo começou Ele foi atrás da menina Que ele tinha visto na fila E eu não sei o que ele foi fazer lá É, eu acho que eu não dou sorte no amor mesmo Porrinha Não deixa não, Emily Vai lá dar um tapa na cabeça dele Você para E na fila do carrinho bate-bate Ele só ficou falando com as outras meninas É, eu acho que esse é o fim As ideias de esse leozinho Esse leozinho tá ousado, irmão Quando minha irmã quer acordar meu filho pra brincar E pega o nufladra Mano, é porque os pais As pessoas que tem filho O momento de paz dele É finalmente quando o filho dorme É o que eu imagino, né? Porque eu não tenho filho pra saber Mas aí Aí ela quer acordar pra brincar Eu não julgo também Porque eu acho muito da hora Ficar brincando com os bebezinhos Mas pros pais deve ser sofrido Tudo que eu faço em um dia Oito horas acordei na força do ódio E já fui tomar o tradicional café mineiro Nove e meia Fui pegar minhas cachorrinhas Que chegaram no pet shop Elas ficaram mais limpas que eu Onze e quarenta Fui rangar Pra mim, depois do almoço Que começa meu dia Uma e dez Fui fazer compras Pra abastecer a geladeira Dois e quarenta e cinco Fui passear com minhas cachorrinhas No shopping E em três horas Fiquei esperando meu namorado Brincar nesse negócio De pegar salgadinho Ele pegou Nossa, eu já brinquei nisso, mano É mó da hora Caramba, já brinquei nesse negócio Cinco horas chegamos em casa E fomos jogar PS5 Como se eu soubesse jogar alguma coisa Seis e dez fiz isso Quem quer com meu namorado Ele amou muito Oito horas preparei um lanchinho E terminei meu dia assistindo o sério Esse foi meu dia Beijinhos Hoje vamos ver Quem compra o melhor presente Pro Davizinho Fui em uma loja bem infantil Porque o Davi tem um mês de vida E não entende nada A minha ideia não vai falhar Porque eu vim numa merda É mesmo, mano Independente do que você comprar Ele não vai entender Do que que se trata Ele não sabe nem que tá vivo ainda Um mês de vida Você não sabe que você tá vivo ainda Ô meu Deus Cadê o som Gugu Dadá Eu pensei em comprar um andador Pro Davi Porque o próximo passo dele É andar É não, né Ficou péssimo É deixa Eu vou comprar um carrinho De controle remoto Que dá a sensação De dirigir de verdade Você acha Mano, o povo doido Ele tem um mês de vida O Davi aprende a dar Fuga dos pais chato dele Eu vou comprar uma luminária Porque assim ele se distrai E eu consigo dormir a noite O meu já tá comprado O meu também tá comprado E eu só tô começando Porque eu comprei Mais algumas coisinhas E depois de tantas compras Chegou a hora Da reação da Kelly O Void com sua luminária Fez o quarto do Davi Brilhar mais do que já brilha A Cat gostou mais ou menos Eu com meu carrinho maluco Mega extremo Super máximo Fiz muita manobra Mas a Cat não gostou Porque ela achou perigoso E a minha namorada Com seus vários presentes Como uma girafa Uma luminária E um andador inteligente Ganhou a competição E a gente perdeu Obviamente Os pensamentos intrusivos Mano Por que isso acontece Com todo mundo Isso acontece muito comigo Ah, ô louco Mas isso aí Não seria só pensamento não Isso aí eu faria mesmo Eu não consigo Eu vejo esse morinho Eu já quero ficar assim Hoje eu comprei meu primeiro carro Mas infelizmente aconteceu um desastre Era pra ser um dia normal Comprando o meu primeiro carro Mas eu mal sabia o que Que isso? O que aconteceu aí, parceira? O que aconteceu? O carro era literalmente perfeito Ele tinha a função De estacionar o carro sozinho Sem precisar tocar nele O que já facilita muito pra gente Isso existe? Ele abre o porta-mala Apenas clicando no botão E também tinha vários modos Pra acelerar Até aí tava tudo bem Até que eu decidi testar O modo esporte E foi testando esses modos Que aconteceu o desastre Mentira, mano Não é possível Como que ela fez isso? Que perigo Eu acabei batendo em um poste Fiquei desesperada E com muito medo Da reação dos meus familiares Amor, eu bati o carro P***, Emily Void, eu bati o carro no poste Mentira Você é muito rodadura, Emily Eu não acredito Que você acabou de bater Meio milhão, velho Que isso? Ainda zoou com a cara da coitada Meio milhão? P***, como é que você conseguiu fazer isso? Se eu fosse você Nunca vai te gerar vida Sério Não dá, mano Ainda bem o carro não é meu E esse foi o estado Que o carro ficou Meu sonho durou menos de horas E esse com certeza foi o pior dia da minha vida Meu Deus Gente, que isso? Estamos jogando o Rainbow Six Você não tá vendo, não? Eu preciso de um óculos Ih, mas esse videogame é do meu namorado Pois é Mas seu namorado saiu com outra, tá? Com outra Que isso? Que notícia é essa, assim, de repente? Que vizinho Como é que é? Ele tá lá com o outro Finalmente a gente vai continuar a jogar nosso Rainbow Six Yes Oh, Elika, deixa eu dar uma voltinha Uma voltinha? Com você eu rodo a vizinhança é toda, Su P***, Elika, você tá me trocando? Ah, que te trocando, Adrela Ele nunca foi seu Eu não acredito o que tá acontecendo aqui Eu não entendi nada Uai Vai pedir namorado, namoro Mas se é namorado, já namoro, uai Como assim? Vou quebrar esse tabu Cheguei, galera Não sei nem por onde começar Tô procurando a letra M e eu não tô achando Vai ver de vida Uma gatinha tem sete vidas Se ligue Amigo, me ajuda a preparar Eu não acredito Gente, isso aqui é um coração Que precisou de uma bola Agora só falta ele chegar Ai, não chega Eu não tô entendendo o conceito de pedir namorado e namoro Se a gente tem que ser namorado é porque já namora Como que vai começar a namorar o que já tá namorando? Tem que terminar e começar de novo Conseguiu tomar um fora do namorado O vídeo acaba com o meu namorado dizer não Passamos em frente uma loja de joias E vamos ver se ele vai dizer sim ou não Posso escolher qualquer um? Pode Então, já que ele aprovou, decidi testar todas até achar uma que eu goste Olha como ficou lindíssimo no meu dedo Depois fomos em uma loja de chocolate E vamos ver se ele vai me dar ou não Amor, culpa pra mim? Compra Tomara que ele continue nesse ritmo de acertar Vai falir ele, mano Que isso? Sentar tudo Depois de comprar o chocolate Fomos em uma loja muito legal E lá eu encontrei algo que eu sempre quis Amor, me dá? Que isso? É um porta-retrato Ele tava sentando tudo Vai falir o coitado Leozinho Que isso, Emily? Tudo numa boa Então eu vou aproveitar bastante esse dia Em seguida fomos em uma loja de maquiagem E claro que eu ia querer Amor, leva Sim Juro, eu tô me sentindo uma princesa fazendo esse vídeo Depois eu encontrei uma necessaire que ele jamais negaria Amor, culpa pra mim? Compra Sério, eu tô achando muito estranho Ele tá dizendo sim pra tudo Amor, me leva pra jantar? Levo Como ele tá dizendo sim pra tudo Eu decidi pedir vários pratos Pedi várias porções E pra mim pedir um macarrão Porque eu não como carne Amor, por que você não disse não hora nenhuma? Seu cartão tá no meu celular O vídeo acaba com... Era ela mesmo que tava pagando sem querer, irmão Que aí se ela se auto-faliu ela mesmo? Amor, eu trouxe um presente pra você Mas eu não quero presente Samoa, era pra te deixar feliz Que isso, não pisa no coração do nosso coitado Leozinho Tô triste por acaso? Sai daqui, menino Que isso? Quer namorar comigo? Quero Eu não acredito nisso Amor, eu trouxe um presente pra... Quando você agrada a sua mãe pra ela te deixar sair O problema é se fizer tudo à toa E no final não deixar sair Eu nunca traí o Leozinho Oi Como assim? O que é isso? Quanto insensibilidade O preferido é o Matheus Eu nunca fiquei com a Letícia Eu não acredito nisso Eu avisei Eu sempre gostei da Emily Mano, vocês estão de brincadeira com a minha cara Ah, não Que desastre, gente Eu nunca fingi gostar de alguém Oi Quem será? Eu ou você? Eu nunca traí o Leozinho Ficou no ar agora Tudo que minha amiga Sofia Encostar na cor rosa Eu vou ter que comprar E ela já começou pegando um monte de doce rosa Não tava conseguindo nem segurar de tanto que era Eu não tive escolha e tive que levar Ah, mas até agora tá suave Tá barato o bombom O bombom é barato E a Sofia de novo foi pra área de doces Eu sinceramente não tô gostando de fazer essa brincadeira Nunca tinha visto detergente rosa na minha vida Ô, o que ela quer com detergente, mano? Do nada Mas como a Sofia achou Eu vou ter que levar, né Não satisfeita Ela conseguiu achar um monte de biscoito rosa Meu Deus É só açúcar e detergente até agora Isso vai ficar uma fortuna O carrinho já tava parecendo vômito de unicórnio Eu paguei tudo E a bonita nem me ajudou a guardar Mas no final aconteceu uma coisa muito ruim Emily, eu não acredito que você comprou esse monte de doce Desculpa, tio Era só um desafio Me dá isso aqui Ele pegou todos os doces da filha dele Oi, cara folgado Divide comigo, pelo menos Eu quero também Eu não acredito nisso Acham que ele fez certo? Tudo que minha amiga sofreu Ué, quer que não, ué Pegou o doce da menina, da coitada Testando meu namorado se eu fosse a vizinha Vem Vem, vizinho Leonardo, por que você tá sem camisa? Amor, tem que ter intimidade com os vizinhos Ué, entra Ele tava dentro da casa dele, ué Tava suave, sem camisa Quer entrar, tomar uma água? Leonardo, a água ela tem na casa dela Amor, a água na casa dela é ruim Como é que você sabe? Ai, que ó Ô, louco Entregou aí Oi, vizinha Você tem açúcar para me emprestar? Eu tenho um pacote de 1,80m Você vai querer? Ih, eu acho que isso tá azedo, hein Lê o livro pra depois jogar a história Eu ia falar isso pra vizinha Ih, tá pedindo pra apanhar, irmão Tá pedindo Agora eu fiquei doze Bom dia Fiz como combinado Entrou pela porta dos fundos, hein Ah, pela mesma porta que o vizinho ali entra É Que isso Esse foi o pior aniversário da minha vida Justo quando eu completei 18 anos Era pra ser um dia de festa normal Cedo fomos no mercado porque festa sem comida não tem jeito De tarde eu recebi os presentes que eu obriguei a todo mundo me dar Foi sem pressão nenhuma Queita, Louis Vuitton Já estava tudo pronto e organizado Mas o meu namorado tava meio estranho Anoiteceu e fomos cantar parabéns Eu não sei como reagir nessas horas Depois do parabéns, meu namorado cantou pra minhas amigas E levou até uma delas pro quarto dele Que isso, Emily? Você não pode deixar uma coisa dessa não, parceira Quando eu fui conferir o que tinha acontecido Eu vi coisas que não deveria ver É, mas eu já tô acostumada com tudo isso E é por isso que Esse foi o... Ó o Leozinho tá metendo louco Ó o Leozinho, ó Me ajuda a te ajudar, parceiro Beijei minha cunhada na frente da namorada Que isso, gente? Compre o ingresso aí Tô tentando comprar, mas eu não tô conseguindo O que você tá fazendo? A gente tá vendo se a gente vai no cinema? Vamos! Não É, não Tô vendo pra gente, não você Eita brincando perigo Parece besta, Leandro Tô pegando o 21 e o 22 Ficou belencinho Tá, belencinho Combinado, então, tá? Que isso, Leandro? O que? Mano, você beijou a minha irmã? Não, ela tá com a boca machucada aí Você não sabia dessa, não? Tá, amor Vocês gostam de brincar com o Perico Se o Perico fosse uma pessoa, ia ter sempre amigo Porque vocês brincam demais com ele O que foi? A boca dela tá rachada Não O que é isso? Ó, eu tô grave Eu não posso me interessar O Belé é seu Tchau Ô, amor Sai daqui, Leandro Você não viu que foi traumagem? Vai Agora é só mostrando o vídeo pra convencer Não tem gente Gente, meu namorado saiu e eu desconfio que ele foi comprar meu presente do dia dos namorados Porque são 10 horas da noite e até agora ele não voltou pra mim Ô, louco, mas você não pode desconfiar Para de desconfiar, você vai estragar a surpresa Ó, vamos ver o que que é Tô ansiosa! A minha ansiedade estava muito forte Eu acho que ele chegou Imagina se chega lá e não é Ele só tava por aí de rolê mesmo Todo mundo tinha acabado de chegar do shopping Você vai se surpreender Você não tem escolha a não ser gostar, tá? Ah, é o presente mesmo Deixa eu chorar Qual que eu amo? Lindo, amor Lindo esse batom Lindo batom Vixe, ela tá rindo, hein Tá parecendo que ela tá falando que gostou pra educação Mas também ele não deve entender nada de batom pra dar um batom Vitamina C, serum Nossa Deve ser muito bom, porque eu pego aquele lá de 10 reais Agora começa os pingentinhos Ô, que lindo, amor, amor próprio Ele me deu a letra dele, gente Olha que legal É pra não esquecer, uai Aqui é especial Giraçó Antes que você abra, ouro branco com diamante Pode abrir Gente, o que fazer é sorrir Tá esperando o que é pra... Que é isso, gente? Ah, eles são tão fofinhos Gente, bom dia, minha irmã chata Eu não gosto de comer batata Amor, o que você quer de almoço? Não tem nada sujo no meu pescoço Vamos fazer uma dancinha? Por que você tá me chamando de galinha? Que isso, gente? Alguém dou um cotonete pra... Coitada da Emily Vick, meu Deus Eu acho que ela não tá escutando muito bem, não Ela tá entendendo tudo errado Você tá falando que meu pé tá mal lavado? Que isso? Alguém dou um cotonete pra ela, mano Emily, você precisa limpar seu ouvido Por que você quer me dar um tiro? Por que você tá gritando? Eu tô parada, eu não tô andando Se é rato, meu rato Peraí, peraí Me ferrou Qual som a formiga faz? Ah, velho, pelo amor de Deus Peraí, formiga faz som? Mas se faz, ela é tão pequenininha que não dá pra ouvir, mano Ah, qual som a formiga faz? Qual é o coletivo de cachorro? Alcateia É, alcateia, alcateia Bom, é, é, alcateia é o coletivo de lobo E teoricamente, pela história Os cachorros são a evolução do lobo Então meio que, quase que, meio que sim, não é não? Alcateia Cachorras Matilha Matilha? Matilha é pinguina, não? Não, é matilha É matilha É matilha? Eu ia morrer sem saber Agora eu não vou mais morrer sem saber Quinha, qual a pergunta? Quem pintou a Mona Lisa? Da Vinci Não foi o Leonardo Da Vinci Tá certo, gente A Mona Lisa que pintou o Leonardo Da Vinci Por que que jogou água neles? O que foi? Picasso Picasso? Que Picasso? É o Leonardo Da Vinci mesmo Amazonas Ai, ele acertou! Que isso? Tá todo mundo que acerta Tá levando as consequências de quem perde? Ai, tô pesado Dois mais dois dividido por quatro Dois Não! É dois É zero É oito Não, mas tá todo mundo mais perdido Que cega em tiroteio Hoje eu vou falar pro meu namorado que eu tô grávida E quem me ajudou a preparar tudo foi a minha irmã Que realmente Trolagem séria essa, irmão Normalmente ela tá grávida Então fomos na farmácia pra comprar o teste de gravidez Chegando lá, minha irmã tava me explicando sobre os testes E eu não tava entendendo nada Então eu decidi pegar o melhor que tinha lá mesmo Ô, mano, eu descobri esse dia com o teste de gravidez A mulher tem que mijar, né? A mulher tem que mijar em cima do teste É um negócio assim Tem que mijar, mano Chegou a hora da minha irmã entrar em ação Minha irmã também aproveitou e comprou um chá Porque ela tinha que ficar com vontade de fazer xixi E eu tive que ficar esperando a bonita Depois que ela ficou com vontade Fomos pro banheiro Pra ela fazer o teste e dar positivo É, esperamos que dê positivo Porque ela tá grávida Ela entrou no banheiro E eu fiquei esperando do lado de fora com muita atenção Saiu já com o teste Mesmo sabendo que ia dar positivo Eu fiquei emocionada do mesmo jeito Uai, mas eu já sabia Vamos pra casa e eu dei um teste Pra ver a reação do Leozinho Tô grávida, amor? Como assim? Positivo Eu vou ser pai? Uhum Mentira Ai, moleque, eu vou ser pai Ele ficou feliz, pelo menos Imagina se ele ficasse bravo, triste, chorando Ia ser decepcionante pra ela Ai, meu Deus, vem cá Eu tô zoando, é da queda Não se brinca não, velho Mano, eu no lugar dele só ia pensar Eu acabei de segurar o negócio que ela mijou Hoje eu fiquei muito triste Vi meu namorado gravando um vídeo pro YouTube E decidi gravar também Pô, me ajuda a gravar um vídeo? Claro, amor Vamos lá, vamos lá Eu fiquei a tarde toda gravando E depois eu fui editar Mas quando eu postei o vídeo Eu fiquei muito triste Amor, por que você tá triste? Amor, só deu mil visualizações Ninguém gostou do vídeo Eu me... Impossível, Emily Vick Você tá no início Impossível, Emily Vick Se o hype fosse uma pessoa Essa pessoa seria Emily Vick Porque ela é o hype em pessoa, irmão Isso é trollagem Não tem como, não Eu sei tanto e ninguém quis assistir Então eu, Leozinho, decidi fazer um mutirão Quero ver todo mundo entrando no perfil da Emily Ou no link dos comentários Pra assistir o vídeo que ela fez E não deixar ela triste Conto com vocês, galera Será que ela ficou hypada depois desse vídeo? Não é porque não tem outra explicação Hoje eu vou tirar a máscara Cansei de sentir vergonha Finalmente o Matheus vai tirar a máscara Ele sofreu um acidente E sempre fica triste pelos cantos Não querendo mostrar seu rosto Amanda, por que o Matheus tá triste? É por isso que ele não tira a máscara? Tem vergonha de mostrar aquele rosto feio dele Que isso? Não fala assim dele Mas eu fico zoando ele Porque ele é muito feio sem máscara Então eu decidi ajudar ele Vem, vamos resolver isso Mas eu sofri um acidente Eu tenho muita vergonha Ele tomou coragem Vamos lá tirar a máscara Paulo, Matheus, você consegue Tá, é agora Matheus! Gente, ele tirou Gente, eu tirei Vou mostrar o resultado no Insta É o mesmo arroba Que isso? Eu entendo ele Eu também não tenho coragem de tirar a máscara Gente, não sei se um dia eu tiro minha máscara ou não Por enquanto eu vou ficar Ninguém nunca vai saber meu rosto de verdade não Não tenho coragem Se eu acertar eu vou namorar os dois Como assim? As dedos, as dedos, essa Emily Que isso? O Leozinho vai casar com a Emily Você é louco, mano? Como assim? Que isso? Mas conta os adiores um vídeo só Você? Uma palhaçada, velho Não sabe brincar e não desce pro play Se eu acertar o seu segundo arroba e te der um açaí Marca ele aí Se eu acertar eu mudo a cor do meu cabelo Olha, quase, hein? E a pinta de que cor? Qual a sua cor favorita? Vermelho Vermelho Idiotas Que isso? O Leozinho não merece estar passando por esse sofrimento Ô Emily, para de magoar nosso Leozinho Se eu acertar a Emily tá grávida de três meses Se eu acertar eu vou tirar a máscara do Matheus Não! Não, não faz isso, não faz isso Matheus, Matheus Você tirou Eu tirei, eu tirei Se eu acertar eu vou ter um filho Com quem? Comigo? Nossa As ideias Ó gente, que papo torto é esse que eles estão tendo? Essa brincadeira besta, hein? Se eu acertar a Emily tá gorda Eu tô brincando Rotina de gravações Você tirou a foto da vizinha? Não, moça, tá doido E lá vamos nós acordar nossas amiguinhas Chiagas Todo dia por aqui é uma loucura diferente Nossa, eles têm sorte que já tava todo mundo acordado Porque se alguém chega pra me acordar com som alto, mano Não, mas é tocar na ferida, irmão Eu começo a rosnar Uh! E sim, eu moro com meu namorado e minhas duas melhores amigas Nesse vídeo vocês vão entender como é uma rotina de influenciadores É nesse nível E agora partiu gravações Estamos indo pro parquinho onde tem mais luz pros vídeos Porque ele deu essa risadinha pro telefone Suspeito E aos ciúmes, aos ciúmes O que que você vai gravar? Ping Meu amorzinho já chegou brincando E depois ficou procurando qual era o melhor ângulo pro seu vídeo Hum, que bonitinha E nesse tempo minha mãe trouxe o café da manhã pra gente Vai gravar o quê? É pra vocês me dar ideia Leozinho voltou pras gravações E o Ali que não tava entendendo nada E fazemos uma pausa pro almoço Mano, pior que eu sei exatamente qual vídeo que ele tá gravando Só de ele falar ping Eu sei, eu já vi esse vídeo, eu acho muito engraçado O dia de gravações hoje é todo do Leozinho É, mas nessa hora deu tudo errado Quase que eu tô meio abolado na cara agora, irmão Gente, quebrou Quebrou Olha, ele quebrou Amorzinho não é o meu celular Amigo, o que é isso? O carrinho que eu comprei pra você, ué Uma Porsche? Toda sua Olha, meu amigo Gabriel E eu trouxe uma florzinha pra você Nossa, que romântico E o meu presente que eu te dei? Ótimo pra passear com o meu amigo sincero Quem divide, multiplica Que isso? Mas tá tudo errado Não tem nenhuma coisa certa nesse vídeo Tá tudo errado Tá tudo errado Eu quero uma Porsche também Hoje eu pensei que acabou tudo Foi uma crise tão forte que eu tive que parar no hospital Eu criei uma dependência muito grande com o meu namorado Mas mesmo assim, ontem fui numa festa sem ele estar E ele acabou me mandando um áudio Ô Emily, por que que cê fez isso, mano? Ô, na moral mesmo Esquece tudo Não quero saber mais de cê, não Fiquei arra... Que isso? Que treta, irmão Terminaram? Você não tem mais minha confiança Sai daqui É, galera, eu não sei mais o que fazer Terminaram, não Hoje eu pensei Você é doido Se a Emily Vick e o Leozinho terminar Eu não acredito mais no amor Hoje o grupo dos rosas vai enfrentar seus maiores medos Sim, isso é uma pizza de carne A primeira a enfrentar o medo sou eu Quem preparou tudo foi o Void Ele sabe muito bem que eu tenho um pavor de aranha Então ele encheu o banheiro todo com elas E eu vou ter que enfrentar isso Não, mas que isso Tá muito realista isso aí, mano Eu não tenho tanto medo de aranha Passei até agora Ixi, é hora do recreio, hein Ligou o alarme aqui O próximo é o Robson E ele tem medo de altura Nossa, de altura eu tenho Nossa, de altura eu tenho Mano, falou a palavra altura Me deu calar frio na barriga Bota medo nisso O próximo é o Void E ele tem muito medo de rato Então colocamos ele numa banheira E voa lá Eu ia falar assim Suave, esse rato é bonitinho Mas subi em cima assim também Nossa, subi em cima da agonia E prontinho, medo desbloqueado Eu te desafio a comer carne Esse vai ser difícil Porque eu não como carne Se esse vídeo bater um milhão de likes Eu vou comer carne pela primeira vez Ô, louco, topa tudo por like Amor, quero jogar a bola Você não vai Ou sim Não vai Nossa, mas cara de brabo, irmão Depois dessa eu nunca mais jogava a bola da minha vida Vai lá, louco Mete dor nele Oi? Não, louco, sério, pode ir Tô achando que vai chover A perna começou a doer, amor Quando você chega assim Não, mas peraí Você viu minha perna? Amor, vai me jogar a bola Ai, perdeu a perna Se eu acertar Eu vou mostrar minha tatuagem secreta pra minha mãe Que tatuagem? Eu errei Não posso te mostrar Nooo, climão Climão, climão Sente o climão Olha o cheiro do climão Você nem tem tatuagem Isso é o que você pensa Se eu acertar Eu vou falar o verdadeiro nome do seu pai Mas você andou pulando a cerca? Não, é Alexandre Qual que é o nome do seu pai? Alexandre, então Pronto Esse quebra-cabeça tá confuso E quem começou ele vai ter que terminar Tem coisa errada aí? Você procurar direitinho, acha? Minha filha não vai namorar esse ano Ah, essa é porque ela não namorava Na época desse vídeo Mãe, que isso? Você não vai namorar esse ano Eu errei Ah, é? Sim Se eu errar, minha mãe vai ser vó esse ano Oh, errei Hoje eu vou fazer a maior gelatina do mundo E eu vou fazer o maior bis do mundo Era o que eu tava imaginando Mas aconteceu algo que eu não tava esperando Decidimos fazer uma competição de quem faz a maior comida E essa competição era meninos contra meninos A minha ideia era fazer uma gelatina gigante Porque seria muito mais fácil, rápido e gostoso Já a nossa ideia era fazer um bis gigante Mas pelas le... Nossa, mano Olha o tanto de bis, irmão Caramba, sa levei, irmão Eu sa levei Eu tenho que falar diferente pra dar ênfase No tanto que eu sa levei agora Eu não tava muito confiante Então eu abandonei a ideia E decidi fazer um brigadeiro gigante Colocamos a gelatina na geladeira Agora vamos torcer pra dar certo Enquanto as meninas estavam terminando Eu estava apenas começando A gente estava sem tempo de fazer qualquer coisa gigante Então eu decidi sabotar Eu derreti chocolate E depois pintei um balão inteiro de chocolate Pra parecer um brigadeiro E pra finalizar... Olha esses caras Tá quebrando a cegra, irmão Fora da lei mesmo, hein? A gelatina jogamos chantilly por cima E agora chegou o momento de vocês escolherem Mas por que é chantilly na gelatina? Eu não entendi isso Vem aqui embaixo qual vocês gostaram mais Hoje eu vou fazer... Ah, é óbvio que é a gelatina, né? Eu preferia o bis gigante Mas não fez o bis gigante Tudo que minha irmã grávida come um dia de praia Sete e meia ela pediu um pastelzinho de camarão Pra abrir o apetite Nossa, pastelzinho de camarão Mas caramba, você abriu com chave de ouro o dia E como eu não sou boba é nada, eu pedi um também Oito e dez ela pediu um milho Porque não pode faltar esse instinto de galinha dela Onze e meia pediu... Nossa, irmão, pior ideia Que eu tive que assistir esse vídeo aqui com fome Olha, aquele milho lá tá parecendo delicinha Uns fritas e algumas poções E um suquinho pra... Ah, não, não vou falar mais, desculpa E eu tô achando que dentro da barriga dela Tenha comida em vez de um bebê Oito e dez ela pediu um açaí Porque tava fazendo muito calor E ela colocou bastante Nutella e acréscimos Pra ver se o bebê chutava a barriga dela Três e meia ela pediu mais um milho Mas agora acompanhado de pizza Diz ela que... Milho com pizza? Ah, não, mano, eu tô com fome Desejo de gravidez, mas ninguém tá acreditando nela Quatro e sessenta e dois Ela pediu um churros de morango Com adicional de amendoim É, galera, eu acho que ela não tava mentindo Sobre os desejos, não Seis e dez ela decidiu pedir um sorvete de queijo Não, calma lá também Calma, tu tem limites também Sorvete de queijo? Que nojo, irmão Que que é isso? E como ela é mineira, achou o trem bom demais Esses desejos estão me assustando Sete horas ela decidiu pedir algo mais leve Pediu uma pizza de mussarela E tomou um suquinho de abacaxi E pra finalizar, às oito horas Ela decidiu pedir um donuts E como de costume Que isso? Se escreve assim, donuts? Escreve assim não, tá errado aí Donauts? O que é donauts? Você é solteiro? Sim Você topa participar do quadro? Combina ou não combina? Uai, vamos Nossa, eu tenho pavor, mano Eu tenho fobia de estar sozinho no shopping Alguém chega falando comigo assim Com a câmera na minha cara Eu tenho muita vergonha, gente Quando eu tô sozinho, principalmente Tenho muita vergonha Eu ia bugar, ia desligar assim Sozinho, de tanta vergonha Se alguém chegasse falando assim comigo Então bora lá Senta aqui que eu já volto Solteira? Ai, que vergonha Sim, eu tô solteira Topo participar do combina ou não combina? Topo Entendi Então vem comigo Eu ia sair correndo de vergonha Eu ia sair correndo Eu ia O que que eu vou buscar ele? Tá bom Vem comigo que agora Eu tô sentindo vergonha de assistir esse vídeo Eu tô quase desistindo de assistir É sério que alguém quer? Esperamos, né? Essa é a tentativa aqui do combina ou não combina Aqui está a sua futura, talvez, esposa Eita! Como você se vê daqui cinco anos? Eu acho que a gente pode estar encaminhado pra ser mãe aí E também vou estar me preparando pra ser pai também, sabe? Olha Vem aqui Olha, combinou já? Ó, combinou? Bateu as ideias A gente faz umas perguntinhas E aí? Vocês acham que vocês combinam? Acho que um pouco Agora é você Perguntinhas Pode vir E aí? Acha que vocês combinam? Ah, eu acho, véi Nossa A vibe dela é muito boa Gira por Deus Se vocês acham Que isso? Porque ele tá rachando o bico Ele achou isso muito engraçado, né? Do que cobrir, não dão um selinho Senão cada um vai pro lado e vai embora Às vezes acho que devia se dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais se calma Opa A minha mãe teve um derrame ao colar E eu tô preocupada com o que pode acontecer Assim que eu acordei Percebi que minha mãe só tava pelos cantos E escondendo o rosto E assim que eu fui falar Gente, que dó que eu consigo com o zói dela Tadinha, mano Tava o zói bugado Tadinha Ela fiquei bem preocupada com o que tinha acontecido Ela marcou uma consulta online E o médico disse que tava ficando muito grave E que precisaríamos fazer exames presenciais Assim que chegamos lá O hospital estava Buconzóio, mano Cês viram? Fechado Mas por sorte A minha mãe entrou pelos fundos E conseguiu ser atendida Ficamos bastante tempo esperando o doutor chamar E a minha mãe estava ficando com medo de se agravar Assim que fomos atendidas A minha mãe explicou o que tava acontecendo E o doutor começou a escanear o olho dela Eu pedi pra olhar como estava e fiquei bastante assustada Eu até tentei mostrar pra vocês Mas eu não consegui Eu não quero ver não Eu não quero ver não Eu pedi mais exames pra saber o que causou o derrame ocular E isso tava prejudicando dela enxergar a receita do doutor Saímos do hospital e depois fomos pra uma farmácia Pra comprar os medicamentos Como não sabemos ainda o que causou isso na minha mãe Estou bastante preocupada com os próximos exames Vamos torcer pra que nada de ruim aconteça Nossa, torcendo Boa sorte aí, mãe da Emily Vick Eu fiquei assustado com o zóio Boa tarde, boa tarde É, Melina Como que você sabe o nome dela, Leonardo? Tá no aplicativo É, vai Porque fica o nome de todo mundo Oi, tudo bem? É, Melina Você ia dar um beijo nela Na boca Na boca De língua De língua Que isso? Aí você tá indo pra um Uber diferente Aí que tipo de Uber é esse? É outra modalidade? Sai Sai do carro Tô brincando Sai Pô, velho É, pra onde nós vamos? Pro céu Que céu Da sua boca Tá de sacanagem, né, Elvo? É, sorry Ele tá pedindo pra banhar É isso que eu chamo de brincar com o perigo Se o perigo fosse uma pessoa Ele estaria brincando com ela agora Ai, fuck you Sai daqui Alguma preferência de música? Não, pode colocar qualquer uma Ok É uma indireta É uma indireta Oi Chegou o grande momento Agora tá quase A minha irmã A minha irmã está na reta final da gravidez E o Davi pode nascer em menos de uma semana A maior maternidade e o quarto do Davi já tá pronto pra sua chegada E como a minha irmã decidiu ter parto normal Mano, olha aí que doideira Não cai minha ficha Qual a chance que a gente carrega uma pessoa A gente não, né? As mulheres grávidas carregam outro ser humano na barriga Igual um canguru carrega naquela bolsinha da barriga Não decidimos quem vai levar ela pro hospital Eu, recém-habilitada Ou meu namorado inconsciente e recém-habilitado O Vande tá muito ansioso porque é a primeira vez dele sendo pai E eu sendo titia Hashtag pode vir, Davi Mano, tô indo ali comprar uma coisinha só básica, tá? Filha, não compra nada a altura, tá? Hum, tive uma ideia Toma e compra uma lembrancinha pra você Cartão Tech Bank Que isso, mano? Mano, eu nunca andei de helicóptero, mano Deve ser mó doido com trequinho Será que ele não fica muito alto no ouvido? Não, poderosa, poderosa empresária Não, é que nem andar de helicóptero Será que eu vou colocar uma hélice no meu boné Eu consigo sair voando? Hoje é a primeira vez do Davizinho na praia Você não vai pra praia com a gente Você vai atrapalhar nosso passeio Porém, ninguém queria que eu fosse Que isso, coitada excluída Mas mal sabem eles que eu tinha um plano Enquanto a minha irmã cuidava do meu sobrinho Eu peguei minhas coisas e corri pro porta-mala Assim que chegamos na praia, tava... Aí o povo te esquece lá Você morre sufocado Olha o perigo Olha o perigo Eu não acredito que você venha Fala aqui, garota Ninguém te quer aqui Eu fui descoberta por eles E fiquei no meu círculo da subidão Bom dia! O que aconteceu com a sua tia? Emily, você arrumou a cama? Como assim você acha que me engana? Emily, você já tomou banho? Gente, já falei Vamos todo mundo fazer a vaquinha E vamos fazer uma doação De cotonete Pra tadinha da Emily Os ouvidos delas não estão normais Irmão Tá, tá... Emily, para de entender tudo errado Eu não vou vender a minha BM Vou comprar algum quadrado Não, calma aí também Tu tem limite também Aí você foi longe Meu dedo no seu ouvido Por quê? Você tá louca? Por que não? Mesmo assim vamos continuar amigos E agora eu vou contar porque tomei essa decisão Conheci o Léo no meu aniversário de 17 anos E desde então nunca nos separamos E foi ele que trouxe minha felicidade de novo E com menos de dois meses de relacionamento A gente já tava morando juntos Ele me curou feridas que bem ele mesmo causou Foi ele Ah, que bonitinho Mas por que vai terminar então? Então não é pra terminar Que me ensinou a amar de verdade O Léo foi fruto das minhas orações E é por isso que eu nunca Quanto custou esse telis da Gucci? Uns 600 reais É uns mil 4 mil reais, gente Quê? Eu conseguia comprar muita fralda Não, peraí, volta Quanto custou esse telis da Gucci? Gente Uai, peraí, volta, de novo Quanto custou esse telis da Gucci? Eu vou chutar... 1.500 Uns 600 reais É uns mil 4 mil reais, gente 4 mil? Quê? Eu conseguia comprar muita fralda, minha irmã Nem pra eu comprar um falso Nossa Essa blusa é da Burberry Uns 250 Sem conto Não, da Burberry tem cara de caro Vou chutar 5 mil 3 mil reais Ai, nossa, eu chutei muito alto É porque a Burberry eu sei que é caro 3 mil nesse trem da roça aí Né, festa de anina, minha irmã Olha isso daqui É lindo, tá? Quanto custou essa bota da Louis Vuitton? Que isso, muito rica, milionária, poderosa Mano, só marcou na cara Eu vou chutar mil real É porque eu ganhei do meu esse Eu vou jogar fora esse trem Esse óculos da Louis Vuitton 100 reais 500 conto Gente, é da Louis Vuitton Vou chutar mil Vuitton É um óculos, né? 3 mil reais Você enxerga? Então, por ser óculos também Eu chutaria bem mais baixo Aqui ela falou a marca Eu sei que essas marcas são caras Através de parede? Com esse óculos? Prefiro mil vezes uma Juliette Da 21 de março 21 de março Essa bota da Gucci 2 mil É bota da Gucci Eu vou chutar 2 mil 6 mil reais 6 mil? Um dia você for me dar um pé na bunda Me dá com essa bota aí Ia ser um pé na bunda mais valioso Da história do Brasil Gente, vou tirar a máscara do Matheus Cansei dele nunca mostrar o rosto pra vocês Volta aqui, Matheus Volta aqui Vou pegar O Matheus tá fugindo E minha cachorra também fugiu Volta aqui, Matheus Gente, eu vou conseguir Ele conseguiu pegar minha cachorra Mas agora ele tá correndo Imagina a pessoa passando na rua Ver duas pessoas correram Um atrás da outra Um de máscara O cara tá gritando, gravando A pessoa não deve ter entendido nada Matheus, eu perdi ele Vou entrar por trás pra ele não ver Achei Achei Tira a máscara Tranquei Vou tirar Tira Eu não quero ver seu rosto, Matheus, cansei Que isso, Matheus? Por que você não me contou? Contou o quê? Eu também já falei que eu não vou tirar a máscara Eu entendo ele, irmão Não vou tirar a máscara também Não se pode tirar a máscara Respeitem os mascarados Menino, menino Saibam de mim? Não Ué, eu sou a Gui A guiada por Deus pra te fazer feliz Você tá louca, menina? Que isso? Calma aí, calma aí E você, conhece a Gi? Que Gi? A gigantesca vontade de beijar sua boca Que isso, irmão? Será que essa pessoa conhece a pouca? A pouca vergonha que eles são? Vai lá, seus pouca vergonha Fazendo ciúmes na minha namorada na praia No que é um tom? Olha lá Que onda, Leonardo Sendo que o mais tá calminho Amor, lá no fundo, lá, ó Não tô enxergando Lá, lá no fundo Ele brinca com o perigo, né, irmão? Pra ela virar um tapa na cara dele Nossa, que delícia, hein? É três palitos Ali só tem mulher de biquíni Amor, o picolé ali, ó Vendendo picolé Não tô achando, gente Eu não acredito que eu achei minhas duas amigas Pra mim, tanto faz Como é que é? Amor, a música Que música? Que música? Aqui, ó Irmão, se eu tivesse no lugar dele Ia tá assim, ó Sabe quando você tá Sabe que a qualquer momento E vai levar um tapa na cara Eu ia ficar assim Pra mim, tanto faz Cê é louco, hein? Que tanquinho Amor, a gente tá na praia Que tanquinho? Também não sei Oi? Ô, Léozinho, relaxa Deve tá falando de tanquinho de lavar roupa Confirma Certeza que é tanquinho de lavar roupa Amor, minha comida favorita Coração de galinha Léo, eu não como carne Não? Não Ô, Léo, você tem que estudar um pouco a vida da sua namorada, irmão Se você não sabe a vida da sua namorada, vai saber de quem Nossa, mano O seu é hambúrguer Ah, eu gosto Eu sei, né? Sorry Sorry, sorry Minha bebida favorita Todinho, porque eu sou todinha sua É que cê brega A minha bebida favorita Coca Eu não bebo refrigerante Que isso, Léozinho Me ajuda a te ajudar, parceiro Eu faço Pé, vou terminar Sorry Môzinho, minha fruta favorita Meloce Não, meu, Léozinho tá um desastre hoje O que que o Léozinho... Alguém dá um chá de camomilha pra ele relaxar? Ah, pelo menos ele acertou Minha fruta favorita Tomate Amor, tomate não é fruta Lógico que é, Léo Nardo Ou pior que tomate é fruta, mano Eu também não sabia, não Mas ela não parece fruta, mas é fruta Pode pesquisar É fruta Não, mas calma aí Não é porque o salgadinho é sabor bacon Que é carne, uai O salgadinho não tem carne no salgadinho Ele só tem gol de carne Mas não é carne Não é porque cê não come carne Cê não pode comer o salgadinho sabor carne Qual vai ser o nome do meu filho? Enzo Que filho, Enzo? Novidades em breve, galera Qual é o nome do seu pai? Agrediu a mulher, mano Alexandre, ele é boiou Isso é o que você pensa? Oi? Eita, clima pesada Ah, que isso, irmão No meio do vídeo descobriam que é adotada, pronto O que eu não gosto de fazer Lá, vamos, assistir Barbie comigo Tem barbecinha, Barbie Só no off, irmão Ah Não, mano, precisa ter vergonha de assistir Barbie Você é louco Barbie é coisa de macho, irmão Machucado Desculpa O que eu mais faço? Chorar, né, minha filha? Ficar pimentinha Toma, filha, não ficar pimentinha Desculpa O que seria ficar pimentinha? Estraguei o Carmed de beijinho da minha namorada O que é Carmed? O que é Carmed? É, vamos É coisa de produto? Que estranho Ah Não Mano, eu não acredito nisso Ô, Leonardo Chamou pela mão da cor, né? O que foi? Quem que fez isso daqui? Nossa Está de sacanagem A cara de pau, irmão Cínico, nossa Foi mó difícil de achar isso aqui, velho O que é Carmed? O que é estranho? Eu acho que foi o cachorro, irmão É, o cachorro vai... Aí ele fala Ele é o cachorro Fica na cabeça Amor, foi você? O que que acontece? A bunda, ela desce Que isso, Leonardo? Licença Segura aí Não está dando certo Vai dar certo Vai dar certo Agora é só cortar, ó Aqui, agora lá Não vi Leão, foi você Por quê? Tá sujo de beijinho a tesoura Você vai ter que me dar outro beijinho O que que acontece? A bunda, ela desce Hoje a minha irmãzinha ficou muito triste O sonho dela é ser boiadeira, mas ninguém apoia Você nunca vai ser boiadeira Ana Castelo, eu gosto da Ana Castelo, hein? Você não sabe andar de cavalo? Então eu vou... Ué, cavalo? Não, mas pera, boiadeira não tinha que andar de boi? Por que cavalo? Então tinha que chamar cavaleira Primeiro temos que mudar o visual Agora a maquiagem dela vai ser poeira O segundo... Eu gosto, eu gosto, Ana Castelo Eu gosto, eu gosto Passa ela a aprender a montar no cavalo Que ridículo Eu quero assistir esse fechamento Se isso... O que que essa mulher, menina aí Tá falando baboseira aí Tá falando pá de groselha, irmão? E as dedos, a mulher? E no cavalo foi difícil Imagina o resto Agora vamos pro treinamento Pra todo o povo do interior Pra todo o boiadeiro bom Se preparem que vai rolar uma competição Ô, louco Bora lá E se cair, aproveita e dorme Vamos lá, vai, vai, vai Ela tava... Se cair, aproveita e dorme É uma boa dica Estou muito bem na competição Mas algo terrível aconteceu Ela caiu e dormiu A Rivalda, minha irmãzinha, caiu E ela foi ajudar E aí, vocês acham que ela fez certo? Mas é óbvio, tem que ajudar o trequinho É óbvio, vai deixar a mina chorando sofrer, né? Amor, me empresta seu cartão? Ih, amor, tô sem Vizinha, pode usar o mesmo Vou comprar uma coisinha básica Só básica Olha, que tipo de vizinha Dá o cartão do nada? Isso não vai ficar assim O que ela tá fazendo? Poderosa Poderosa Represário Vai comprar a Ferrari vermelha Com o cartão do vizinho? Que isso, vizinho? Tá poder, irmão? O cartão é esse? Amor, achei meu cartão sem limite Mentira Ah, eu não acredito Amor, vem dar uma voltinha comigo Bora Nossa, ela tá igual o cartão Tá sem limite, irmão Que isso? Com emoção ou sem emoção? Não, não, não Sem emoção, amor Ele vai ver só É vizinho, não foi dessa vez Respeita a Ferrari vermelha Amor, minha comida favorita Ovo Eu não como carne, Leonardo Mas ovo é carne? É Ovo é carne, Emily Vick? Ovo é carne onde? Isso é fresco É carne de guia Resca, menina Nossa Ela é muito fresca, velho O seu é cérebro de galinha É, sentou Que isso? Cérebro de credo Minha música favorita Essa aqui, ó Minha música favorita A Emily ficou com cabra na cara Nossa, sua cara já mostra, né? Acertou Meu esporte favorito Basquete O toda vez o coitado do Leozinho cai na piscina, mano E o meu esporte? Futebol, né, amor? Minha marca favorita Nike, né? Acertou E a minha, Léo? Louis Vuitton Acertou Fato do falso Para, Léo! Olha Chamou de falso Mas é porque Louis Vuitton original também é caro, hein, irmão? Mas caro, caro não é pouco caro É um chinelo cinco mil reais É caro que caro, caro, caro Não é pra falar isso Então era mesmo, revelou que isso Se eu acertar, eu vou namorar o Rinaldinho O quê? Que papo é esse, Emily Vuitton? Que papo é esse? O que é isso? O que é isso? Se eu acertar, eu vou ser pai esse ano Eita! Mas ele ia ter vindo comigo, não com você Que papo é esse, Emily Vuitton? Que papo é esse? Que papo torto, Emily Vuitton? É? Como é que é? Se eu acertar, o Davi vai ter um irmão mais velho esse ano E vai ter, vai ter o irmão do Davi então Se eu acertar, eu vou pintar meu cabelo de rosa igual o da Emily Não vai não, não vai não Que isso? Nunca Eu tô com medo da Emily um pouco Hoje o dia foi bem complicado De manhã quando começou o dia, eu fui fazer compras E quando cheguei em casa, eu decidi gravar com o pessoal E tivemos que ir pra escola Estudamos de noite e fomos embora bem tarde Quando chegamos desse... Não sei o que triste, Emilyzinho Tu com medo, eu tô apreensivo E eu sou bem natural, graças a Deus Eu tava com tanta fome, parecia que eu tava presa no meu jalo assim Como ainda temos mentalidade de criança, fomos na piscina de bolinha Mentalidade de criança, só porque foi na piscina de bolinha É coisa adulta, irmão, macho Adulto Outro dia, quando eu acordamos Meu namorado foi andar de motinha e sofreu um acidente E foi assim que eu fiquei a tarde toda no hospital Foi só um susto, galera, mas agora tá tudo bem, graças a Deus Que isso, tá bem, menino Eu consegui Eu que consegui, Léo Em todo lugar que eu entro, todo mundo só fala disso daqui É um gloss de bala fine Agora vamos ver se é bom mesmo O melhor eu vou deixar... Nossa, você fica com vontade de comer o gloss, olha Vamos começar com esse daqui de banana, gente Eu amo banana Que bom, mas você vai me beijar muito Ó, gente, ele não tem cor E agora vamos experimentar na boca Hum, que delícia Olha lá, mano, eu ia pegar o... Comer tudo a... O gloss, mano Eu gloss de bala fine Muito gostoso Um beijo O próximo é de melancia Melancia não tem cheiro, não É, gente, não tem cheiro de melancia Agora eu vou passar na boca Nossa, eu fiquei uma gata Eu não mudou nada Mas nem tem Só deixa a boca um pouco pra brilhante Ah, ele falou a mesma coisa que eu Nem tem cor Esse daqui é de menta Vamos ver se tem cheiro de menta Qual que é o cheiro de menta? Eu nem sei Vamos testar Tá duro Ó Saiu duro Nossa Mano, é muito... Tá no seu dente, Emily Vick Olha lá Tá no seu dente Nossa Mano, é muito bom Pra finalizar, a gente vai testar todos juntos Vou colocar todos no dedo de uma vez Nossa Se a filha ir lançar isso daqui Eu lanço